Então, muito boa noite, senhores membros da Assembleia Municipal. Agradecia que, efetivamente, massem os seus lugares para darmos início a esta sessão, segundo a sessão extraordinária da Assembleia Municipal, convocada a pedido do Sr. Presidente da Câmara Municipal. Antes de darmos início à ordem de trabalhos, pedi à Dra. Carla que chamei para secretariar a mesa, em virtude da ausência justificada, que comunicou, naturalmente, motivos pessoais, não pode estar presente. Dra. Carla, fazia favor de ler o expediente que temos aí. Temos, então, uma carta que nos foi dirigida pelo nosso colega Luís Filipe Tondela Falcão, que diz o seguinte, Assembleia Municipal de Águia, Excelentíssimo Presidente Dr. Paulo Matos, Arrancada de Voga, 7 de Agosto de 2009, Excelentíssimo Senhor. Na qualidade de membro da Assembleia Municipal de Águia, venho por este meio comunicar que, por motivos pessoais, não vou poder estar presente na próxima Assembleia Municipal de 10 de Agosto de 2009. Com os melhores cumprimentos, Luís Filipe Tondela Falcão. Também telefonou o Carlos Alberto, Presidente da Junta de Valongo de Voga, também a justificar a sua falta, alegando para tal, também, motivos pessoais. Temos, também, uma outra carta que nos foi dirigida pelo nosso colega Armando Alves Ferreira, que diz o seguinte, Excelentíssimo Senhor, Presidente da Assembleia Municipal de Águia, Águia, 6 de Agosto de 2009, Assunto de Suspensão de Mandato. Excelentíssimos Senhores, os meus respeitosos cumprimentos, por motivos de saúde, venho solicitar a V. Exª, que se digne, solicitar ao Plenário da Assembleia Municipal a aceitação do meu pedido de suspensão do meu mandato pelo período de 30 dias, a contar da presente data, com as minhas cordiais saudações e os desejos que os trabalhos da próxima Assembleia a realizar no dia 10 do corrente sejam os mais frutuados para o desenvolvimento do Conselho. Sou Armando Ferreira. Quero submeter a votação. Portanto, há devidamente justificado este pedido de suspensão de mandato. Estão presentes na sala 26 membros da Assembleia. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado este pedido de suspensão de mandato. Se por acaso estiver aí algum substituto para integrar a Assembleia em substituição deste membro, Vítor Manuel Mendes Ferraro, perdão, Filipe Joaquim Pinho, Dias da Silva. É o seguinte na lista. Não está cá? Já faz parte? Mário Alexandre Figueiredo Ribeiro. Já faz parte? Não consta? Termina em Carla e Liana. Filipe Joaquim Pinho, Dias da Silva. Faz parte. É o Mário Alexandre Figueiredo Ribeiro. O que está presente, se quiser tomar o lugar, uma vez feita a credenciação, pode tomar parte na Assembleia. Seguinte pedido de suspensão. Temos então uma outra carta que nos foi dirigida pela nossa colega Joana Clara Cosma Ruda Martins e que diz o seguinte, Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Águeda, Doutor Paulo Matos Soares, Águeda, 6 de agosto de 2009. Excelentíssimo Senhor, serve a presente para, no seguimento da convocatória enviada por V. Exª relativa à 2ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal a realizar no próximo dia, 10 de agosto de 2009, comunicar a V. Exª à Assembleia que não será possível a minha presença por motivos pessoais. Assim sendo, solicito a suspensão do mandato pelo período de 30 dias, a contar de 10 de agosto de 2009, nos termos do nº 3 do artigo 77 da Lei nº 169-99, de 18 de setembro, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 5a-2002, de 11 de janeiro. Sem outro assunto de momento, com os milhares cumprimentos, Joana Clara Cosma Ruda Martins. Vamos então submeter a votação. Já pode tomar parte. Portanto, estão presentes na sala 27 membros. Não, 26, são os mesmos 26. Não, 27. 27 membros. Quem vota contra este pedido de suspensão? 28 membros. 27 membros. Não é? Ou 28? É melhor contá-los outra vez. Quem vota? Vamos submeter a votação a este pedido de suspensão do mandato de Joana Clara Cosma Ruda Martins. Estão presentes 28 membros na sala. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado este pedido de suspensão do mandato. Segue na lista Luís Filipe Cosma Ruda Martins. Não está presente? Também tem um pedido de suspensão? Mas o pedido de suspensão tem que ser submetido à Assembleia. E onde é que está ele? Já agora vamos adiantando o serviço. Está presente, caro Manuel Ferreira Amaro? Não está. Então termina por aqui. Se não está presente... Tem que ser submetido na mesma votação. Este pedido de Luís Filipe. Tem que ser submetido na mesma votação. 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 E aí 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 A continuação desses documentos, não sei se têm com certeza algumas questões para pôr, eu estarei disponível para tentar esclarecer dentro da medida do possível tudo aquilo que for levantar dúvidas nesses contratos. Muito obrigado, era só isso que queria dizer no momento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quem é que deseja, a partir deste momento, abrem-se inscrições. Hilário Santos, PSD, tem a palavra. Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Secretários, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, colegas, membros da Assembleia Municipal, comunicação social, estimado público, hoje pouco, não sei se nos estão a ver na internet ou não, funcionários da Câmara. A minha, primeiro, duas questões prévias. A primeira tem a ver com a marcação da Assembleia neste dia. Eu já sei que a resposta que o Sr. Presidente vai me dar é que efetivamente foi marcada neste dia, porque a intenção foi uma ação conjunta a todos os municípios, mas eu normalmente tenho alguma dificuldade de seguir estes rebanhos que nos levam num caminho de unicidade. Tenho uma dificuldade muito grande em perceber isto e continuo sem perceber porque é que a última tinha que ser marcada com todas ao mesmo tempo e esta tem que ser marcada com todas ao mesmo tempo. Não consigo perceber porque é que não pode ser marcada cada uma no seu momento e discutir cada uma no seu momento. mas tudo bem, quem a marca é soberano, os municípios são soberanos e nós somos eleitos pela população, temos de cá estar, temos de estudar os assuntos e temos de tentar servir o máximo naquilo que nos é proposto. A segunda questão sobre esta Assembleia tem a ver com a forma como ela vai decorrer. Eu espero que depois desta intervenção eu vou fazer um conjunto de perguntas ao Sr. Presidente da Câmara que espero ver que sejam respondidas e espero depois poder voltar a intervir, porque nas últimas Assembleias isso não tem sido possível e como tenho um conjunto de questões sobre esta matéria, gostaria depois de dar respostas que o Sr. Presidente me desse, me desse se ele quiser dar, obviamente, de poder voltar a intervir para poder concluir a minha intervenção. Terceira nota para a última Assembleia Municipal no que diz respeito a este ponto. Na última Assembleia Municipal no que diz respeito a este ponto, eu abstive-me, eu e muitas pessoas da Assembleia Municipal, o meu grupo municipal, absteve-se, na sua grande maioria, expliquei, na altura, as razões da nossa abstenção. Havia um conjunto de dúvidas, um conjunto de questões que nós não dominávamos, deixamos um conjunto de perguntas na última Assembleia Municipal, que até hoje não nos foram respondidas. Foram respondidas outra pergunta, houve uma tentativa de resposta via jornais, mas sobre aquilo que interessa, efetivamente, aos cidadãos da Agra, não vi nenhuma resposta, nem nos jornais, que costuma ser o método de resposta do Sr. Presidente, nem sequer junto da minha pessoa ou junto do meu grupo municipal. Abstivemos porque tínhamos dúvidas. E quando temos dúvidas, pelo menos na minha consciência, não devemos utilizar votos políticos só porque dúvidas temos. Se temos dúvidas, não devemos tomar posição até estarmos mais bem preparados, que é o que eu penso que hoje poderemos estar mais bem preparados sobre esta matéria. E, claramente, também não damos cheques em branco, votando favoravelmente, uma coisa que, se calhar, muitos não conhecem. Na última Assembleia Municipal foi dos que defendi aqui, que tinha dúvidas, e acreditem que as tinha, mas acreditem que não fiquei com a sensação de que fosse dos únicos a terem dúvidas, ou que fosse dos que não estavam preparados para a Assembleia Municipal. Não senti que esta Assembleia estivesse muito mais bem preparada do que eu. Senti, sim, que fui frontal, disse o estado em que nós estávamos e entendi que não devíamos inviabilizar logo uma situação quando temos dúvidas. Pedi que o Grupo Municipal do Partido Socialista e que o Sr. Presidente retirasse esta proposta. Mais uma vez, o Partido Socialista entendeu que não devia retirar, votaram favoravelmente e, obviamente, ela foi aprovada. Essas dúvidas, hoje, eu estou mais bem preparado, mas mantenho muitas das minhas questões, que irei fazer seguidamente. Continuo sem perceber o porquê desta ausência de discussão pública. É uma coisa que eu não entendo. Provavelmente haverá razões de ordem política para este efeito. Provavelmente porque alguém prometeu, em determinado momento, que os serviços municipalizados seriam integrados na Câmara e seriam rentabilizados através dos próprios serviços municipais e, agora, a meio do percurso, resolveu inverter essa posição. Provavelmente, direi eu, não consigo perceber porque é que se faz uma discussão pública sobre a Alta Vila, sobre a barragem da Arredonda, mas sobre um contrato que nos vincula por 50 anos, continuamos a querer negar uma discussão pública. Ou talvez entenda, mas até hoje manter-me-ei nesta ignorância eterna. Como já disse, concordo com o princípio de entregar este serviço a quem sabe trabalhar melhor estas matérias, em que muitas das vezes os nossos municípios têm dificuldade em o fazer. Mas também tenho esta convicção. Não me acredito que o Estado consiga fazer melhor do que nós nesta matéria. Não me acredito que o Estado seja melhor que as autarquias na área da gestão. As autarquias têm dado provas do contrário. E este contrato que estamos a assinar, em que, no fundo, estamos a quase não privatizar, mas numa primeira fase a nacionalizar as águas do saneamento, porque estamos a entregar tudo ao Estado, é o reconhecimento das autarquias envolvidas da sua incapacidade de gestão. Porque entregar um sistema destes ao Estado para ele gerir, sabendo que o Estado gera pior do que nós, é reconhecer que nós, todas as autarquias que fazem parte da CIRA, não temos capacidade para internamente criar um grupo de gestão e fazer a exploração deste processo. É claro, chegando ao dia 2, é muito difícil voltar com isto tudo atrás. Porque já estou a ver os argumentos, outra vez, do Dr. Silva Pinto, do Sr. Presidente da Câmara, a dizer, epá, mas nós temos que acabar o nosso saneamento. Se votarmos contra isto, não há saneamento. Não é verdade. As verbas do CRAN estão aí disponíveis. E os municípios podem perfeitamente candidatar-se a estas obras através de uma associação dos próprios municípios, que já existe através da CIRA. Só que isto pode, sim, senhora. Só que isto, é claro, andamos a deixar que se fizesse, criasse este decreto de lei, se criasse este sistema, mandados pelo Estado, para debaixo do chapéu do Estado garantirmos as tais verbas. É tal história. O Estado, sempre a mandar, sempre a intervir, e sempre a pôr a mão por cima de nós, nós continuamos sempre a revelar incapacidade de gestão e decisão. E enquanto continuamos neste caminho, nós teremos sempre uma dependência total do Estado e empobreceremos cada vez mais, porque o Estado torna-se cada vez mais gordo e não tem necessidade de gerir melhor. Portanto, é uma das situações que eu tenho muitas dúvidas que têm a ver com este processo. Porque, quando entregamos isto às águas de Portugal, entregamos porquê? Porque as águas de Portugal são uma empresa bem gerida? Porque as águas de Portugal apresentam resultados positivos? As águas de Portugal têm experiência nesta matéria? Não. É o primeiro contrato que vão fazer. É a primeira parceria que vão fazer nesta área. Nós vamos ser processo piloto. Tudo bem, vamos integrar as águas de Portugal conosco. Por que não? Mas por que razão é que estaremos sempre em minoria? Por que razão é que temos uma administração com três pessoas, duas das águas de Portugal, uma dos municípios? Na Assembleia Geral, duas das águas de Portugal, uma dos municípios. Nas ações tem que ter categoria A e nós algumas também, mas eles mandam. Na comissão de parceria há a mesma coisa. Por que razão é que as águas de Portugal têm que mandar neste processo? Estamos a perder a autonomia que os municípios ganharam ao longo de muitos anos. Fez parte dos nossos combates. Impedimos descentralização, impedimos mais autonomia, impedimos mais responsabilidades. Pois é claro, nos dias que hoje correm, por que razão devemos trabalhar? Mais vale pedirmos dinheiro ao nosso pai, se nos puder dar, ou um subsídio de desemprego, ou um subsídio de reintegração. Vivendo à conta é melhor e os municípios, obviamente, podem-no fazer da mesma maneira. Estas são questões, do meu ponto de vista, ideológicas e de princípio. E quando o disse, e disse-o aqui, com outros companheiros meus, que somos a favor de entregar isto a quem sabe trabalhar, aceito perfeitamente, num conjunto de intermunicípios, criar uma solução global para isto. O que não consigo perceber é porquê entregar isto a quem não sabe fazer. Isto é que eu não consigo perceber. Ou talvez consiga perceber. Porque há aí um tal aval do Estado que é necessário. Mas eu faço uma pergunta. Os municípios não pertencem ao Estado. Não está aprovado que ainda agora, na contenção orçamental, que os municípios contribuíram mais para a contenção orçamental que o próprio Estado. Os municípios não fizeram bem o seu trabalho. Por que razão onde está toda a vida a ser penalizados? Mas para isto é preciso alguma coragem. E eu compreendo que os presentes de Câmara que venham a dizer isto, podem ouvir o mesmo que já ouviram os nossos presentes juntas. Não façam isto porque senão não há obras para vocês. Eu entendo perfeitamente que os próprios presentes de Câmara podem ouvir o que já ouviram os nossos presentes juntas aqui presentes. E percebo que as decisões depois podem ser maniatadas. Reparem. Já disse, os municípios vão ficar sem o controle do processo. Em minoria na administração. Em minoria na Assembleia Geral. Em minoria na Comissão de Parceria. Deixaremos de controlar o tarifário. Deixaremos de controlar os investimentos. Esqueçamos, nos próximos 50 anos, o que é a água e saneamento passa para o Estado. E como sempre existe no Estado, e como aqui está definido, se todo este processo funcionar bem, é uma coisa, se começar a funcionar mal, aumenta-se o tarifário, que é a forma que existe de cobrir as asneiras feitas. E é sempre assim que o Estado faz. Quando o Estado não consegue receita, aumenta os impostos. E nós já vamos ver aqui hoje, se calhar, se o Sr. Presidente me quiser responder, quanto é que vamos pagar mais de impostos, no fundo, por este serviço. Porque vai ser aumentado e muito, e vamos pagar muito por este serviço que estamos a fazer. Aliás, iremos fazer depois as contas. Mas, eu não sei, vi isso escrito por um elemento do sindicato, num artigo de opinião, num jornal regional, que iríamos pagar cerca de 180% mais daqui, em 2014, por os serviços que hoje temos. Não sei se são esses valores. O Sr. Presidente hoje, com certeza, nos clarecerá sobre esta matéria. Mas, eu quero dizer, que se os nossos serviços municipalizados, segundo dizem hoje, são deficientes, ou deficitários, não são deficientes, peço desculpa, são deficitários, pois se lhes aumentarem a receita em 100%, eles ficam num Estado muito bom, e ficam com um superávit fabuloso. Só para que se façam um bocadinho essas contas, que às vezes esquecem-se de fazer essas contas. Quero dizer que, efetivamente, verificamos que temos a segunda maior rede neste conjunto de nove municípios da distribuição de água em quilómetros. Somos a terceira maior rede em quilómetros em saneamento. Ao contrário do que muitos por aí diziam, que não se fazia saneamento e não se fazia água em água. Fizemos e muita. Temos muitos municípios atrás de nós. Temos é um problema. Somos o maior município do Distrito de Aveiro. E isso condiciona-nos e muito em todo este processo. E vejam como estamos a começar este processo. Desde há coisa de um mês que votamos isto. Só passou um mês. Ainda só se assinou um contrato de parceria. E nos estudos iniciais, que apontavam para um preço de referência da água e saneamento de 2,83 euros o metro cúbico, neste momento, no contrato que hoje vamos discutir, já passou para 2,86 euros. Já está a aumentar e não começamos a fazer nada. Já está a aumentar e não começamos a fazer nada. É só para nós vermos o que é que é o Estado a trabalhar. E claramente a nossa Câmara deve ter conhecimento disso. Como dissemos da última vez que aqui estivemos, para nós isto tem que vir cá outra vez. E veio cá outra vez. E cá estamos outra vez para discutir isto. Porque o que estava não estava em condições. E estamos aqui hoje a ratificar um contrato de gestão que é uma das perguntas que eu faço ao Sr. Presidente da Câmara, se é o mesmo que foi aprovado pela última Assembleia Municipal e pela última reunião de Câmara. se é o mesmo contrato de gestão. O contrato de parceria que continha um conjunto de documentos entre os quais o contrato de gestão que acompanhava todo o processo. O contrato de gestão, os estudos de viabilidade, tudo isto. E, portanto, foram feitas perguntas nesse sentido e continuamos a perguntar. Esses documentos todos que nos acompanharam estão modificados ou não estão? Porque nós fizemos essa pergunta de última Assembleia e continuamos a fazê-la. É importante que nós saibamos a resposta. Isto não tem nenhum cariz político, Sr. Presidente, já lhe disse. E acho que esta matéria deve ser votada em consciência de cada um em termos individuais. Mas é importante sabermos, e eu preciso de saber, se esses documentos, nós votamos um contrato de parceria que tinha de suporte um conjunto de documentos. Esses documentos de suporte ao contrato de parceria foram alterados ou não? E se foram alterados, em que é que foram alterados? Que são situações fundamentais para nós sabermos. Acredito-me que, Sr. Presidente, se não souber isso, alguém do Grupo Municipal do Partido Socialista, que uma vez veio-me cá criticar porque estavam conscientes de tudo o que estavam a fazer, que o possa ajudar nesse processo. Portanto, esta é já uma das primeiras perguntas que eu gostaria de fazer. Gostava, Sr. Presidente, que me respondesse às perguntas de forma concisa e clara. Para não acontecer como aconteceu na última reunião, em que o Sr. Presidente foi respondendo a algumas perguntas, nos casos já omitia dados, outros casos não dizia bem a verdade, como por exemplo o Boletim Municipal que diz que custava 1 euro e afinal custou 1,70 euro, passou de 20 mil euros para 34 mil euros, é uma diferença só de 70%, e portanto gostava que fosse claro neste tipo de respostas. Porque é importante. Eu quando não sei digo não sei, foi o que fiz na última Assembleia. Porque diferenças de 70% não ficam bem. Sr. Presidente, em 2010, que é quando vamos iniciar este contrato propriamente dito, quanto vamos pagar por metro cúbico de água e de saneamento, qual a diferença percentual de aumento. Nós hoje pagamos um determinado valor. Temos um conjunto de tarifas. Qual é o valor que vamos pagar no início de 2010? Qual vai ser a atualização nos próximos anos? 2011, 2012, 2013, 2014. 12,7% de aumentos na água e 25% no saneamento? É isso? Estamos no grupo 3? Segundo eu vejo, nós provavelmente estaremos no grupo 3. E no grupo 3 indica que vamos sofrer um aumento. Há um aumento agora de 2009 para 2010 e depois vai haver um aumento gradual de 2010, 2011, 2012, 2013. Não, 2011, 2012, 2013. Para depois ir harmonizar com a tarifa existente. Por aquilo que me percebo, quer na água, quer no saneamento, estaremos no terceiro grupo. O que vejo é que independentemente do aumento de 2010, em 2011, iremos pagar mais 12,7% na água e no saneamento mais 25%, acima do aumento agora para 2010, que me terá que responder em relação à pergunta que lhe fiz. Pergunta número 1. Vou-lhe dizer que tenho, não se chateem comigo, um conjunto de 16 perguntas para fazer. Sr. Presidente, tenho aqui comigo a minha fatura de água de maio. Foi a que eu consegui encontrar. Não é problema de serviço da Câmara, é meu. Gostava, e vou entregar-lhe no fim da minha intervenção, que o Sr. Presidente ou alguém da Câmara, antes da minha intervenção final, me dissesse quanto é que eu vou pagar em janeiro de 2010 nesta fatura. Que é, provavelmente, uma forma simples de fazer as contas. Posso dizer, paguei 14,27 euros na minha fatura. água e salivamento. Feremos a fortuna no final. Cada um fala por si e cada um sabe da maneira como contribui para a poupança do município e para as suas poupanças. Os 2,86 euros por metro cúbico em 2014 são divididos por forma igual entre saneamento e água? O valor de metro cúbico de saneamento é igual ao da água? Este valor já incluiu ali? Mas se está lá o Sr. Presidente vai-me responder. É fácil. O Sr. Presidente está lá vai-me responder. É fácil. Depois iremos ver. Vemos a Assembleia faz as perguntas e o Sr. Presidente responde. Se lá está é fácil de responder. Este valor já incluído? Neste valor está incluída a tarifa de disponibilidade? Sr. Presidente vai continuar a haver valor de tarifa de disponibilidade para água e saneamento? A tarifa do lixo doméstico quem a vai cobrar? Continua a ser a Câmara Municipal de Águeda. Vai haver escalões diferenciados na tarifa da água? Hoje pagamos IVA 5% sobre a tarifa de disponibilidade e sobre o segundo escalão e superiores ao nível da água. Como vai ser? Vai haver preços diferentes para as empresas ou para a indústria? Qual a diferença? Vai haver preços diferentes a praticar pelas instituições públicas autárquicas ou associações? Quais os valores? Vai haver tarifas diferentes tendo em conta o tamanho do agregado familiar? Hoje não há. Quem vai definir estas questões? O município ou a ARA ou a SARA ou quem ou como se chama esta entidade? Já fiz esta pergunta vi isto no estudo mas também não sei se estes dados estão ou não utilizados. Em 2006 tínhamos 61 funcionários na Câmara Municipal ao nível de serviços municipalizados. O estudo prevê salvo erro que cerca de 50 funcionários da Câmara de Águeda sejam enquadrados na nova entidade. não sei se sim se não foi visto de algum lado. A minha questão é esta quantos funcionários da Câmara de Águeda vão ser enquadrados na nova unidade? Sabendo que em 2005 ou 2006 tínhamos 61 funcionários e tínhamos um custo de 1 milhão de euros custo salarial com estes funcionários se estes funcionários se recusarem a integrar a nova entidade quem suporta estes custos? Continuará a ser a Câmara ou é ou existe um fator de compensação da entidade por não absorver os funcionários? Sabendo que em 2014 tenham calma está previsto que esta entidade passe de 281 funcionários para 204 funcionários há uma redução de 30% dos funcionários como é que vai ser feita esta operação? Os funcionários retornam à Câmara não são estes funcionários são funcionários de outras Câmaras se retornam à Câmara como é que é feita esta análise dos custos? estamos a falar de uma redução de 30% do número dos funcionários Fiz a pergunta da última vez e continuo sem resposta em que regime vão os trabalhadores? Com o contrato individual de trabalho ou vão manter os mesmos vínculos que existem com a Câmara com as mesmas regalias com as mesmas situações? Já lhe fiz a pergunta o contrato de gestão aqui apresentado tem alguma diferença em relação ao contrato de gestão que nos foi entregue como documento de suporte na última Assembleia Municipal? Se tem qual a diferença entre um contrato de gestão e o outro? Sr. Presidente segundo vi já após a nossa Assembleia Municipal numa reunião de Câmara o Sr. Presidente terá dito que tinha na altura sido apresentada outra proposta por outra entidade para a concessão dos serviços segundo vi se o Sr. não foi diz-me que não foi a questão que eu pergunto é é verdade ou é mentira que houve uma outra proposta se for verdade quais são as vantagens e as desvantagens desta proposta em relação à outra qual vai ser a nossa participação no capital social da empresa quantas ações há vamos ter e qual o número total de ações qual o valor e qual a porcentagem qual a forma de realização do capital social se em dinheiro ou em espécie posto isto são neste momento as questões que tenho para fazer muito obrigado muito obrigado quem é que deseja colocar mais questões então tem a palavra Sr. Presidente para responder às questões colocadas eu aproveitava para esclarecer há aqui uma questão que o Sr. Presidente já falou mas é importante o que veio à outra Assembleia foi um contrato de parceria hoje são desenvolvimentos desse contrato de parceria e que têm a ver com aquilo que constava do próprio contrato de parceria o próprio contrato de parceria diz ele próprio que depois era preciso aprovar um contrato de gestão e toda esta documentação que hoje aqui vem à Assembleia para não haver confusões de matérias Muito obrigado Sr. Presidente e seus membros da Assembleia quando se trabalha em equipa temos de saber respeitar as regras da equipa e é aquilo que se faz quando estamos envolvidos na CIRA na Associação de Municípios portanto da região do Voga e como tal aquilo que foi determinado lá foi que as reuniões de câmara decorriam à mesma hora em todas as as câmaras bem como as Assembleias Municipais não vemos qualquer razão para que isso não possa acontecer nós se temos de trabalhar em conjunto se temos cada vez mais trabalhar em conjunto devemos cada vez mais aceitar as regras que alguém decide mas que não vemos motivos para que se tenhamos uma reunião uns a cada hora porque acho que não faz o mínimo sentido como o senhor sabe eu sou um adepto da discussão pública mas há assuntos em que posso ter discussão pública há outros assuntos em que não posso inclusivamente pelas razões que aduzi anteriormente há bastante tempo que eu defendo e defendia e andei a trabalhar nesse sentido de serem concessionados os serviços de água e saneamento e para mim este processo está atrasado um ano porque não sei se o senhor saberá mas quando entrámos para o executivo aquilo que nós tínhamos era uma câmara e uns mais a funcionar voltados de costas um para o outro e havia necessidade de integrar as duas estruturas e fazê-las trabalhar com uma equipa porque poderíamos tirar algumas sinergias desse funcionamento e nunca perdemos de vista a concessão da água e de saneamento para nós e a partir de uma primeira análise era pontuacente e isto porquê? porque a câmara sozinha não tem meios para ir buscar alavancar o que é necessário para fazer em água de água e saneamento não vale a pena dizer que temos muitos quilómetros ou poucos quilómetros aquilo que nós temos de olhar é aquilo que nos falta fazer e para aí nós precisamos de investimento direto qualquer coisa como 24.8 milhões de euros ou seja é um orçamento de um ano da câmara dedicado inteiramente para água e saneamento e não temos não há possibilidade de fazer isso a câmara sozinha não tinha possibilidade de fazer isso e com certeza que o senhor sabe que já anteriormente tinham sido múltiplos os estudos pelo menos eu tenho conhecimento de dois feitos em mandatos anteriores que ficaram sempre na gaveta porque aquilo a situação que se punha é que achavam que a rede de água e saneamento da Águeda valia muito dinheiro mas não valia nada valia muito pouco porque o investimento que era necessário fazer não dava muito para alavancar aquilo que era preciso e os estudos foram ficando e não se foram tomando decisões foram-se empurrando as decisões para o futuro e chegámos a uma situação em que temos de tomar decisões em que ou vamos ou resolvemos de uma forma articulada e com outros municípios porque digo-vos esperamos por esta situação porque é na nossa opinião aquela que traz mais vantagens para o Conselho e contrariamente àquilo que diz eu não conheço outras alternativas eu não conheço e desafio a quem as possa encontrar que possibilitem a autarquia da Águeda arranjar os 24,8 milhões de euros para investir nos próximos 4 anos que é o tempo do PESAR 2 e a partir daí não há fundos comunitários para a água e saneamento desafio portanto a encontrarem soluções para isto eu não as tenho e isto não é retórica ou nós queremos resolver os problemas ou não queremos resolver os problemas eu só tenho esta solução estou disponível para aceitar outras se alguém as tiver mas não será por mim que as pessoas da zona mais serrana e outras não menos serranas nós estamos a falar também aqui da freguesia da Águeda da Borralha e de outras e de Ricardo que também não têm saneamento e estamos a falar dessas também que precisam uma senhada já está mais mais afastada também pronto mas que precisam de ver o seu problema resolvido e eu desconheço outra forma de resolver esta situação eu acho que há boas gestões no Estado há boas gestões no privado há boas gestões autárquicas há boas gestões em todo lado mas também há más gestões e nós estamos aqui num processo que não sabemos se a gestão vai ser boa ou não mas estamos lá para tentar que ela seja uma boa gestão não somos maioritários é verdade mas não somos porque não podemos ser e os municípios juntando-se todos não podem ser maioritários porquê? porque os municípios não têm capacidade de alavancar os investimentos que são necessários para isto esta estratégia de termos só 49% tem tão só a ver com isto com 51% das águas de Portugal os 49% o endividamento desta empresa não conta para o endividamento municipal é tão simples como isto se os municípios tivessem mais 2% 51% o endividamento entrava e muitos municípios estavam completamente fora deste acesso quanto aqui não há dúvidas é assim mesmo se tivermos 51% estamos fora o endividamento conta para o endividamento municipal quanto obviamente os tarifários que estão controlados até neste momento até 2014 está aqui nos contratos e diz e já passo a responder que nós estamos no grupo 3 efetivamente e vamos subir em abastimento de água 12,7% em 2011 não está aqui assim previsto subida portanto a não ser a taxa de inflação de 2010 pelo menos é isto que eu leio neste momento aqui assim é isto que eu leio neste estudo que está aqui não não sei aonde não sei depois temos temos aqui assim mais 12 bilhões não aquilo que se vai passar não vamos entrar em diálogo aqui isso não vale a pena aquilo que se vai passar a intervenções os números que tenho aqui os números que eu tenho aqui a água irá subir 12,7% em 2011 em 2012 e a mesma coisa em 2013 e o saneamento irá subir 25% em 2011 17,5% em 2012 10% em 2013 e 5% em 2014 e isto depois mas nós temos de ver que estas taxas e nós temos de ver qual é o valor que temos para os consumos de água em agra quem está no primeiro escalão 0,5 metros paga a água a 0,24 centavos ou seja paga uma faca de água 1,20 euro se subirmos se subirmos se subirmos este valor de 17% ou 20% irá pagar é só fazer as contas mas é um 1,40 e qualquer coisa 1,44 mas desculpe vamos 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 ver uma coisa agora eu não sei se você gasta muita água se gasta pouco eu estou a dizer aquilo que eu estou aquilo que eu estou a dizer é quanto é que estão os escalões de água neste momento e os escalões de água de 6 a 15 metros gastas é a 90 centimos o metro 0,90 portanto que se for um aumento de 24 de 17% é só fazer as contas portanto e vamos estamos a ver que os aumentos são são aumentos ninguém gosta deles mas são os aumentos que são aquilo nós estamos a tender e vamos vamos ter isto em consideração nós vamos tender estamos a tender para aquilo para aqueles valores que outros já estão a pagar há 3 anos atrás e não nos esqueçamos que há 10 anos atrás Agda já teve das águas mais caras desta região agora a situação neste momento aquilo que se põe é o seguinte ou nós somos solidários uns com os outros e é cá dentro também ou não vamos ter não vamos ter água nem saneamento nas outras partes do concelho porque aquilo que diz a lei também é que as infraestruturas têm de ser amortizadas não vai haver mais subsídios para colocar água e saneamento ou fazer reposição de redes o custo do bem tem de amortizar as redes que estão colocadas e essas contas não são feitas pelas autarquias por isso é que temos preços de água e de saneamento tão baixos os únicos que estão a fazer isso são Aveiro e Albergaria quanto aos tarifários os tarifários têm de ser aprovados pela comissão da parceria onde tem de haver voto unânime ou seja se os municípios não concordarem com esse aumento não poderá não poderá ser aplicado também devo dizer que e temos uma experiência disso que se fôssemos a pagar os valores que estavam estipulados contratualmente com a CIMERIA não havia dinheiro neste momento para pagar isso porque se fosse com privado eu não sei o que e nós temos histórias aí assim bastante grandes de grandes difrendos comprivados noutros conselhos porque eles têm um contrato de gestão e não abdicam enquanto com o governo aquilo que se tem feito no caso por exemplo da CIMERIA é que o EVF ou seja a estrutura económica e financeira que substancia que dá corpo a estes projetos de financiamento vai sendo alterado de forma a que comporte aquilo que é a realidade deve lembrar que a CIMERIA previa que fossem entregues teoricamente determinado volume de caudais o senhor está perfeitamente consciente disso porque em todas as assembleias tem falado sobre esses milhões todos que foi feito um novo foi feito um novo enquadramento de forma a que se pague aquilo que efetivamente é entregue e não os caudais previstos é verdade que temos a segunda maior rede e de água mas é verdade que não confirmei mas estou como bom portanto e a terceira maior de saneamento pois é mas o problema aquilo que nos falta é que são 28,4 milhões ou 24,8 milhões de euros de investimento e 47 milhões de euros para substituição daquilo que está feito porque eu não sei se sabe qual é o volume de rupturas que nós vamos tendo por aí e que tem de ser acauteladas e que muitas das redes que estão por aí ainda são de fibra ou cimento e que tem de ser e que também tem de ser tem de ser substituídos o aumento que falou de 2,83 para 2,86 como deve como deve ter entendido na última reunião da Assembleia que estivemos aqui falou-se no caso da inclusão ou não de OVAR e todas as contas estavam feitas com a participação de OVAR a partir do momento a partir do momento que OVAR não entrou houve que refazer as contas portanto e houve este acerto aquilo que se passa e aquilo que estamos convictos é que passado o momento eleitoral que estamos a viver neste momento é que OVAR aderirá a este sistema porque fora dos fóruns tanto uns como outros tanto PS como PSD concordam com o modelo acham que deviam estar mas por estratégia política não estão Quanto aos documentos modificados houve algumas alterações a nível jurídico nós fizemos sugestões houve muita gente que fez sugestões não sinceramente que não estive a comparar o que é que foi inicial e o que é que foi poderia ter feito isso também foi lhe dado a versão inicial foi lhe dado a versão final poderia ter comparado a mim o interesse neste momento é o que é que estamos aqui assim para aprovar os documentos de trabalho são documentos de trabalho é para nos divorçarmos é para recebermos sugestões aliás não recebemos sugestões da sua parte portanto para mandar para quem quiser de todos eu pelo menos não sei se isso foi feito mas quando recebi os documentos desculpem 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 lá desculpem quando quando recebi eu não sei se posso posso estar a cometer um lapso e como tal se estiver a fazer esse lapso desde já peço desculpa aquilo que eu pedi aos serviços que fizessem quando foi quando me entregaram os elementos na reunião em Aveiro em que o senhor participou eu pedi para enviarem a todos os elementos todos a toda a gente e a solicitar que me dessem as opiniões que entendessem sobre esses documentos não sei se o fizeram como vai compreender não estou não posso andar sistematicamente a verificar se foi feito ou não pedi que o fizeram não sei mas que pedi quanto quanto a isso pedi que o fizessem obviamente que água e saneamento inclui IVA e vai incluir a mesma taxa não é por ser câmara ou ser uma empresa isto tanto quanto eu sei embora não seja a minha área de especialidade o IVA o regime do IVA tanto se aplica é sobre o bem e não é sobre a entidade que está a gerir esse próprio bem portanto a taxa deve-se manter a tarifa de disponibilidade vai haver sim senhora só que com uma diferença as pessoas não vão pagar o ramal o ramal como está também no contrato até 20 metros é feito por conta da empresa a empresa liga o ramal e faz essa ligação isso é por conta da empresa a este preço há que juntar a tarifa de disponibilidade quem cobra a tarifa de RSUs está aquilo que está assente é que será a empresa portanto a gestora da parceria que irá fazer incluir essa tarifa portanto nas contas não estão definidas e entrega à câmara obviamente não está definido ainda quais serão os custos como é que será feito etc mas há aceitação por parte da empresa para fazer isso porque senão aquilo que nós verificamos é que obviamente que há aqui uma contabilidade uma 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 repartição de custos que tem de ser feita uma 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 conta de água de três ou quatro euros tem custos administrativos que quase absorvem se não houver outros a ajudarem isto fica caríssimo tanto para a água como para o saneamento mandar todos os meses uma conta de três euros selo trinta cêntimos quanto é que custou o envelope vejam quanto é que vai em custos administrativos já estamos preços diferentes para a indústria e instituições estou-me a fazer colocar aqui uma uma questão que penso que na indústria haverá grandes consumidores que poderão talvez ter tarifas diferenciadas mas não está não está explicado isto inclusivamente tem levado a uma reflexão que nos últimos estudos que fizemos e as grandes empresas da Agda por exemplo os grandes consumos de água que tem não são de águas da rede da rede são captações próprias pronto e aquilo que se passa é que nós a grande previsão é que continuem a captar a utilizar haverá sim e terá de ser controlado é aquilo que é injetado na rede em termos de saneamento e aí assim por exemplo a PortoCel tem preços totalmente diferentes do que tem outras empresas agora aí haverá com certeza se tiver um se tiver um consumo equivalente a um consumo doméstico não tem capacidade negocial agora se tiver um consumo elevado obviamente obviamente que o terá o tarifas conforme os agregados familiares não está previsto aquilo que está previsto é que a ação social é feita pela Câmara a empresa vende água tem um tarifário as pessoas que têm dificuldades financeiras são apoiadas pela autarquia e portanto haverá simultaneamente como temos bastantes vezes que vai a reunião de Câmara o não pagamento de faturas de água ou de saneamento ou mesmo isenção de ramais situações desse tipo irá nesta altura haverá um regulamento que poderá apoiar obviamente as famílias com maiores dificuldades quanto aos funcionários os funcionários temos um número estimado de funcionários mas que não estamos muito preocupados acerca dessa situação há funcionários que dificilmente terão cabimento na estrutura da Câmara nós não precisaremos tantos canalizadores nem tantas pessoas nem tratadores responsáveis por etares ou por etas etc eu penso que esses funcionários terão até porque por aquilo que me disseram e que me disseram que iriam fazer chegar para poder fazer chegar também aos funcionários é que a estrutura financeira da empresa aquilo que paga é superior àquilo que recebem nas autarquias e eles poderão sempre fazer ou mudar-se diretamente para a empresa ou ter um período em que ficam com o vínculo na autarquia e são funcionários da empresa e chegando a determinada altura terão de optar obviamente nessa altura haverá respostas para essa situação não temos não fizemos ainda porque eu não vou falar com os funcionários e perguntar se eles querem ir para a empresa sem saber quais são as condições que a empresa lhe oferece estou à espera foi uma das coisas que pedi foi para me darem quais são as condições que a empresa oferece para dizer meus senhores as condições que a empresa oferece são estas temos aqui uma base para negociar como é que iremos fazer esta situação os funcionários têm vários regimes em que podem transitar para a empresa podem transitar por exemplo romper o vínculo com a câmara e ir para para a empresa não é aqui o meu forte mas há um decreto-lei que prevê esta passagem portanto destacados mas tem agora uma legislação nova que saiu que prevê esta situação portanto e eles poderão optar portanto em qualquer uma destas situações exatamente é isso mesmo uma outra proposta nunca chegou a haver uma proposta efetiva para a câmara da AIDA foi falado e incentivámos as pessoas a avançar com essa situação o problema é que nunca entregaram aqui assim uma proposta para ser equacionada nunca foi entregue porque o problema dos serviços de água é que são pequeninos e ter uma estrutura de gestão só para a AIDA não compensa o NERA extraordinariamente isto poderia fazer sentido e fazia sentido se estivéssemos agregados a Aveiro ou outro a Aveiro tudo bem porque é um município grande e que tem bastante massa crítica a outros poderia ser já um bocado mais complexo mas poderia ser mas nunca houve um município chegado nós estamos interessados está aqui uma proposta vamos para isto nunca houve uma proposta dessas participação no capital social nós vamos participar no capital social da empresa com uma cota de 1.2% que corresponde a um valor final de 88.289 euros e que será realizado quando a assinatura do contrato em 73.354 euros que é realizado que é realizado com as contrapartidas que a empresa pagaria à Câmara em 2012 teremos também uma segunda tranche no valor de 14.715 euros também portanto de 1.2% que subscreve a totalidade do capital social que iremos ter na empresa quer dizer que os 49% dos municípios são 7.350.000 euros não sei se respondi a todas as questões o Leio Santos tem a palavra por mais algumas questões já agora mais alguém se quer inscrever doutor Antunes de Almeida José Marcos Vidal aproveita-se agora para fazer as inscrições e depois terminava-se se não então vamos lá o Leio Santos tem a palavra depois Antunes de Almeida José Marcos Vidal Tó Silva Pinto António Martins José Oliveira pronto assim organizamos o trabalho melhor tem a palavra eu não quero ser chato mas é que eu acho que o Sr. Presidente diz algumas coisas que não estará muito bem certo do que está a dizer acho ou é o Sr. Presidente ou eu um dos dois quando falamos da tarifa 2010 é para mim um dos pontos muito importantes porque é daí que nós começamos a verificar o arranque que vamos ter em 2010 não vamos pagar do meu ponto de vista o valor que hoje pagamos acrescido da inflação não senhora os acréscimos da inflação estão previstos em todo lado é sempre aqueles valores que estão no estudo é sempre juntar os valores da inflação mas diz o seguinte por exemplo num modelo de convergência tarifária quer no da água quer no de saneamento por exemplo no modelo de convergência tarifária para a água é 25 e 26 grupo 3 constituído pelos municípios que integram o segundo autorgante cuja tarifa média em vigor no momento da celebração de contrato de gestão resultante da divisão das receitas de abastecimento de água pelo volume de abastecimento de água faturado seja inferior à tarifa isto é como se define nós estamos no grupo 3 estamos com uma diferença superior a 35% em relação à tarifa média ou tarifa de referência e depois dizem para o grupo 3 no primeiro ano do primeiro período tarifário dever-se-á aplicar um tarifário composto por uma tarifa fixa e uma variável cujo valor tenha por limite inferior o valor mínimo o que resulta da aplicação do fator 0,70 sobre as tarifas de referências previstas no número 2 e aqui as tarifas de referência só podem ser duas ou penso eu ou 2,83 ou 2,25 que vem lá num estudo os 2,25 eu vi lá num estudo porquê? porque se diz aqui no estudo que se aplicam as taxas utilizadas pelo município mais alto da parceria que é a albergaria velha que paga 2,25€ e quer dizer que nós vamos partir com uma taxa de 0,70 vezes 2,25 ou 2,86 aqui é a minha dúvida que eu não sei penso que é 2,86 o que muda logo tudo o que o senhor presidente está a dizer nós não vamos pagar a água mais 15% vamos pagar mais 100 já no próximo ano é o dobro eu não vou pagar 14 eu vou pagar 25,74 se for com 2,25 se for a 2,83 vou pagar 30,73 mais 150% é o que se põe aqui e depois isto vai sendo harmonizado eu não sei bem qual é o valor da tarifa por isso é que eu estou a perguntar porque eu li isto e reconheço que não tenho a mesma capacidade de leitura que o grupo municipal todo o partido socialista e do senhor presidente reconheço isso mas eu não consigo lá chegar já me esforcei não consigo lá chegar e quando a pedir desde a última assembleia municipal é o seguinte quanto vamos pagar em janeiro 2010 pela água é que eu penso que isto é um dado fundamental para as pessoas porque o senhor presidente quando diz que o sistema não é apetecível pois não com as taxas que hoje nós pagamos apliquem-lhe as taxas que vamos pagar e vejam lá se ele não é apetecível é muito simples em 2006 o senhor presidente faturou 2 milhões e 400 mil euros nos serviços municipalizados entre serviços e produtos agora aplique-lhe uma taxa de 150% em cima e veja lá se com 6 ou 7 milhões já não são apetecíveis é uma coisa de fazer contas e isso não é preciso ser muito inteligente para ver isto por isso é que eu acho sinceramente que isto devia ser alvo de um estudo porque há aqui uma coisa que acontece nós vamos efetivamente avançar na parte do investimento e eu reconheço isso senhor presidente mas eu também acho que isso pode ser feito através da CIRA concorrendo à parte do investimento e daqui a 3 ou 4 anos concessionando então entregando a quem sabe ou arriscando nós já hoje os municípios a fazer isso porque o facto de o governo ter que ter a maioria os mais 2% por causa do endividamento não quer dizer que o governo reconhecendo as autarquias como parceiros de boa fé e capacidade de gestão diga assim pois tudo muito bem nós temos uma assembleia geral que temos maioria mas no conselho de administração tem vocês a maioria para vocês gerirem o que vocês têm que gerir é assim que se centraliza é assim que se dá poderes é assim que o senhor deveria fazer com que os nossos homens das juntas tomem lá dinheiro agora para vocês serem capazes de fazer que é assim que nós defendemos é esta a questão que está aqui e o que está aqui é que o nosso governo acho que os municípios com o pé atrás de má fé de desconfiança dizendo que o senhor dizendo que o senhor presidente e todos os funcionários autarques autarques e todos os mais que não têm capacidade e eu também incluído comigo se calhar tem razão mas tudo bem consigo penso que o senhor não se tem na mesma conta e portanto é esta a questão que se põe aqui e o senhor presidente está agora a evocar leis feitas em abril à pressa para fazer isto tudo a dizer que agora não é pois não é possível a partir do momento em que o comboio vai em marcha já não se pode sair na estação de trás mas porquê porque não se calculou não fizemos do meu ponto de vista bem o trabalho e fizemos uma coisa que acontece eu acho que estas assembleias não devem ser à memória sabe porquê senhor presidente porque havia de estar aqui alguém que fez o estudo para explicar a nós estas questões todas não posso ser eu desculpe-me satear mas não posso ser eu não é senhor presidente olhar para isto todo o senhor diz-me assim eu não sei se o contrato de gestão foi modificado ou não o senhor já viu ou sabe que foi modificado o senhor já viu a quantidade de papelada que nos distribuiu o senhor tem 520 funcionários na câmara eu na minha casa sou eu a minha mulher e os dois filhos não tenho ninguém para me apoiar nestes estudos para comparar aquilo que nos foi dado da última assembleia para esta eu não é possível eu nem sei bem para onde me virar ora no mínimo quando há uma alteração num contrato e estão aqui vários juristas o que se come a fazer é sublinhar e pôr a bold e realçar as diferenças de uma coisa e outra nada isto aqui é tudo chapa 5 quem quiser que anda à procura das vírgulas por exemplo a cláusula 32 no contrato de gestão não está lá tem graça o que é que ela diz a cláusula 32 deixem-me ver se eu aqui a apanho entre a primeira e a segunda versão não é a 32 e depois tem mais de 38 não tem mais nenhuma diferença o que é é que diz respeito aos contratos de concessão de gestão e exploração dos centros de exploração pois é é que diz respeito aos contratos de concessão de exploração essa desapareceu de lá pois pôs-se a 38 mas a 38 é óbvio tem a ver com anexos não tem nada a ver uma coisa com outra nós percebemos isto agora isto senhor presidente é trabalho dos serviços camarários é trabalho da entidade que está a organizar isto é trabalho do Estado tenham paciência querem enganar os munícipes e querem nos enganar aqui não estou a dizer que seja o senhor mas nós temos que nos opor a isto porque nós estamos aqui para votar politicamente não para ser enganados com números de baixas secretárias têm que nos explicar estas questões o facto de o senhor continuar a dizer que só sobe 15% todos os acertos eu não me acredito que o senhor esteja de má fé mas não me acredito mesmo agora acredito-me é que o senhor não tem certeza do que está a dizer e se o senhor não tem como é que eu hei de ter como é que nós devemos ter é isto é isto que eu sinto posto isto e para não me alongar e porque tenho estas dúvidas todas tenho estas dúvidas todas não sinto confiança nisto irei votar contra eu irei votar contra porque teremos uma subida enorme nos preços a pagar eu acredito que os preços de água e os preços de saneamento têm que subir obviamente esse primeiro escalão que o senhor presidente disse tem que subir e muito mas também me acredito que não é preciso subir 150 ou 160% em 5 anos 100% quase no primeiro ano para fazermos estas situações não estou absolutamente de acordo com o que controla o maioritário da ADP neste processo não estou eu acho que a ADP não tem nenhuma experiência de gestão nesta matéria deveria no mínimo estar em paridade com os municípios nunca por cima dos municípios essa questão do endividamento a questão de ficar a questão de ficar como avalista dos municípios é uma função do Estado ou acredito nos municípios ou não acredito nos municípios ou entende-os como parceiros ou não os entende como parceiros como já disse não me acredito que o Estado consiga fazer melhor do que as câmaras nesta matéria e que os privados nesta matéria estou absolutamente contra a cláusula 8 número 4 do contrato de gestão veja só isto Sr. Presidente nós passamos os ativos todos para a entidade gestora mas a nossa responsabilidade neste caso que o assimmerria mantém-se no município não passa para a entidade gestora está o artigo 8 número 4 artigo 8 número 4 do contrato de gestão cláusula 8 número 4 do contrato de gestão não alguém tem o contrato de gestão que me empresta ou tenho que ir lá baixo para os cálculos ainternista ainternista da in'ta ainternista Obrigado. Obrigado. Não, se não estiver, não está. Agora, posso estar enganado, se é do outro, se é deste, mas já vou ver. Pois não pode fazer sentido, mas eu vou ver, porque, ó Sr. Presidente, ou estava ou está. Agora posso estar aqui, ou está num ou está no outro, já vou ver qual é o que eu tenho ali. Porque o problema é este, entre um contrato e outro há diferenças. E eu posso ter visto no anterior e não neste, mas já vamos ver. Mas estou absolutamente contra isto, se estiver, se não estiver, ótimo. Pronto, muito bem. Muito bem. Como já lhe disse, o facto de utilizarmos o tarifário para reequilibrar as contas, eu dou a impressão que isto é um risco enorme para o negócio. acho que isto é um negócio para os próximos 4 anos, para todas as câmaras municipais, ou para grande parte das câmaras municipais. E vou explicar porquê. Há uma comp... Para a Câmara da Águeda, já vou lá chegar. A Câmara da Águeda está a ser utilizada. Porquê? Porque como o Sr. Presidente sabe, neste momento está a ser previsto um investimento de 300 e poucos milhões de euros no total. Destes 300 e poucos milhões de euros, há 100 milhões de euros de investimento no total das câmaras, dos quais cerca de 50% são participados pelos fundos comunitários. E é sobre estes 100 milhões de euros que as câmaras podem buscar dinheiro ao crano. Não é sobre mais nenhum. O que é que acontece? Quem são as câmaras que se podem candidatar a isto? Aquelas que ainda têm rede por acabar. O caso da Águeda, Severo de Voga, aquelas que querem fazer reconversão de rede, não se podem candidatar aos fundos comunitários. Já lá vamos ver se estou se não. E, portanto, o que acontece sobre isto, é que a Câmara da Águeda vai, no seu investimento quase total, fazer rede. Não vai fazer reconversão de rede, naquilo que eu vi nos tais 25 milhões de euros. E, portanto, no fundo, o que as câmaras municipais estão a fazer à nossa volta, aquelas que já fizeram o saneamento, vão-se utilizar neste momento de dinheiros que a Câmara Municipal vai buscar, que a entidade vai buscar para fazer as obras, para que estes dinheiros receberem em aditamento e poderiam fazer a exploração do sistema. Porque, como o senhor sabe, o processo de retribuição às câmaras é feito com base na faturação, as câmaras que estão mais avançadas têm mais faturação. Mas não quer dizer que venham a ter no futuro. E nós, no futuro, iremos ser altamente prejudicados neste negócio. Mas isto é um negócio e eu não o vou discutir. Agora, o que eu digo é, este negócio, neste momento, é bom para câmaras que não têm hipótese de buscar dinheiro para fazer obras, porque já as fizeram, estão a fugir ao princípio da coesão. O princípio da coesão é quem já fez, não faz, quem não fez, vai à procura para fazer, certo? E nós temos outras formas de o fazer, não individualmente, associando-nos todos na Sira. Podemos ir buscar estes dinheiros, fazemos a obra e a seguir concessionamos. Como o senhor disse muito bem, houve épocas, o senhor está, houve épocas, na reunião da apresentação em Aveiro, em que houve outras entidades que estavam interessadas no processo e que hoje, devido à crise financeira, não estão. Foi dito isto. Quer dizer que daqui a dois ou três anos podem voltar a estar. E nós estamos hoje a concessionar um processo debaixo de elevada pressão. E, portanto, parece-me que também do ponto de vista de negócio não é um bom negócio para a Câmara Municipal de Águeda. Mas eu não vou questionar o negócio. Entendo que fazer esta parceria com a ADP, com a ADP que, como maioria, não nos protege. Não é bom. Estamos a entregar ao Estado uma conquista que era nossa, a conquista de cedirmos os nossos investimentos, de cedirmos o nosso preço de água, de cedirmos o nosso preço de saneamento, de cedirmos aquilo que queremos fazer no nosso território. E é com base nisto, e com base num conjunto de incertezas, como, por exemplo, a questão dos tarifários, que é, do meu ponto de vista, para nós, importante. Como outro conjunto de perguntas que também lhe fizeram na reunião dos vereadores, mas que estão feitas e estão por responder, mas tudo bem. Em que eu acho que nós, neste momento, ou eu, neste momento, irei votar contra este processo. Não tem nada a ver com o político. Tem simplesmente a ver com uma questão que, como lhe disse na última reunião, abstenho porque não sei bem aonde estou. Hoje sei aonde estou. Sei que estamos num processo imposto pela ADP, com base numa garantia bancária junto do Estado, junto do BEI e junto da União Europeia, e com base numa promessa de que com isto vem imediatamente dinheiro para as obras, se calhar igual a outras anteriores. Estamos, no fundo, a entregar-nos por 50 anos, por 50 anos, nós não estamos a dizer uma coisa por 10 anos, por 50 anos, em que daqui a um ano iremos pagar tarifas muito mais caras, iremos duplicar as nossas tarifas, daqui por 5 anos iremos pagar tarifas muitíssimo mais caras. E, portanto, penso que não é por aí o caminho, penso que as cidades ainda podem ser retificadas, podem ser reanalisadas, porque se for, como diz o Sr. Presidente, que só aumentamos 10% no primeiro ano e no segundo e no terceiro e no quarto, com uma harmonização, como o Sr. está a dizer, a 12%, eu já estou inteiramente de acordo consigo. Agora, a partir do momento em que a gente duplica os preços, ou põe mais 60 ou mais 70, parece-me que é um estudo completamente irrealista. Muito obrigado, Engenheiro Lário Santos. Tem a palavra Antunes de Almeida. Naturalmente, nós temos todo o tempo do mundo para discutir isto, mas alguma brevidade e alguma... Senão, nunca mais acabamos a discussão. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Almeida Santos e Elementos da Mesa, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Vereadora, caros companheiros do Uniciclo, agora a Rússia da Comissão Social, minhas senhores e minhas senhores. Irei ser breve, mas gostaria de dizer que todas as vezes que aqui venho, venho falar politicamente. Não venho aqui noutra função. Agora, em questões desta natureza, eu perco um pouco a minha veste partidária. Um pouco não. Neste caso, perco-a totalmente. Porque, na verdade, muitas vezes, estou aqui eleito por um partido e defendo também posições do partido. Serias honesto da minha parte se eu não fizesse. Mas, neste caso concreto, não visto essa veste, mas estou aqui politicamente para dizer o que penso sobre esta matéria. E, efetivamente, o Sr. Presidente não me satisfez na totalidade nas respostas que deu ao meu companheiro, Engenheiro Hilário Santos. Mas, respondeu quase, eu diria satisfatoriamente, às grandes questões que ele colocou. E, se é verdade que, efetivamente, esta questão foi um pouco apressada e não há uma justificação verdadeiramente real, e efetiva. Porque é que se realiza tudo à mesma hora. Mas eu dou a resposta e toda a gente a entende. Porque, não sendo à mesma hora, podia haver viciação eleitoral. Que é uma coisa que existe. É que, efetivamente, municípios, sabendo antecipadamente como tinham votado uns, podiam ser conduzidos a votar também favoravelmente ou desfavoravelmente noutros municípios. É essa a razão. O resto é tapar o sol com a peneira, o que não é possível. Relativamente às várias questões aqui colocadas, elas são válidas, mas, na verdade, a água é o recurso escasso e teria que aumentar. Eu nunca percebi muito bem porque é que nós pagávamos em água. A água que pagávamos, a albergaria pagava a água que pagávamos. Nunca percebi. É uma das coisas que me deixa perplexo. E agora queria fazer duas perguntas ao Sr. Presidente. A primeira é que eu sempre tenho ouvido nas conversas informais que eu vou falando que o único município que verdadeiramente lucra com esta adesão que é o município de Águia. E a ideia que me fazem crer é porque nós vendemos água e vamos ter lucro com isso. Eu gostaria de saber uma resposta sobre essa matéria e qual é o rendimento eventual que o município de Águia pode colher da venda de água para se nós somos excessivos em água. A segunda questão que também gostaria de lhe perguntar era efetivamente eu não tive tempo de ler esta matéria mas eu não entendi claramente não entendo listo mal também devo ter fraca perceção relativamente a esta razoada toda esta linguagem que está correta em português linguagem mas a cláusula quinta décima quinta destes desvios tarifários ainda não cheguei bem à conclusão porque parece que não é só o que o Hilário Santos aqui disse é que parece que situações degradantes anteriores podem ser ter que ser colmatadas a seguir e eu essa matéria não a percebi muito bem não entendi bem como é que sobe como é que não sobe como é que é e essa é uma questão realmente tem alguma pertinácia quanto ao resto é verdade que não foi feito um esclarecimento muito profundo é verdade que houve algum tipo de pressa que me fez lembrar o atual primeiro-ministro quando era ministro ambiente e quis a toda a toda a força criar a simerria até com cartas de conforto para alguns municípios nunca pagaram nada e não sei porquê em cima da hora essa é uma outra perplexidade que eu tenho e que entendo mas sobretudo também aqui e perdão o engenheiro Alessandro Santos essa história de Estado é uma confusão as águas de Portugal não são Estado nem a Caixa Geral de Depósitos é Estado eu gostaria de ser diretor da Caixa Geral de Depósitos que é uma empresa pública que dá muito dinheiro de maneira que as águas de Portugal não dão mas não dão porque são mal geridas e porque os senhores administradores têm carros de melhor e hotéis de melhor e têm prémios a perder isso é outra história que neste país existem quase todo o lado que é uma coisa incrível não é por aí por serem as águas de Portugal maioritárias que se compreendem porque essa história de dizer que não confiam nos municípios nem eu se fosse governo confiava é verdade tenho que dizer claramente porque há munícipes que gerem mal que estragam o dinheiro que não dão satisfações à população e efetivamente entregar garantias aos municípios que nem sequer são garantes de gerir bem o dinheiro do povo entregar-lhe a eles a garantia de pagar ao BEI e a organização internacionais eu não confiava e por conseguir aí sim o seu Estado tem que dar o seu Oval tem que ter algumas garantias que as coisas funcionem de uma maneira o Estado que no fundo é o Governo o Estado sou eu e quer este Governo quer o Cade de Ir quer os anteriores tem que efetivamente atuar assim por isso eu não tomo ainda a minha posição não vou aqui afirmá-la naturalmente que acho que há questões que não ficaram totalmente respondidas efetivamente eu sempre defendi que este esta atividade devia ser entregue a uma empresa se é esta se é outra se há empresas privadas que não têm condições de que amanhã entravam à falência e depois teríamos de pagar a triplicar se há que ou não essa dúvida fica-me e se estamos numa eu não gosto de falar em crise talvez a gente fala em crise mas estamos numa situação que não é brilhante em termos económicos ou sociais se não aparecem empresas se aqui os Estados o Estado não o governo está disposto a dar uma mão claro que é verdade que o Engenheiro eu acabo já o Sr. Presidente é verdade o que o Sr. Engenheiro do Irário Santos diz 50 anos eu já disse isto até ao Sr. Presidente pessoalmente acho muito tempo acho muito tempo mas também acho tempo até demais e não sei porquê esse tempo e eu explico porque é que esse tempo é demais porque o que vai acontecer como tem acontecido ou então a praxis habitual vai falhar redondamente isto vai ter precalço sobre precalço coisas que são para fazer agora não se fazem a semana de seguida todos fazem por três anos e depois tal como na Simerria que o Sr. Presidente referiu há de haver municípios que não pagam mas o Sr. Presidente disse aqui uma coisa que eu já estou a ver mas estou a ver claramente visto é que se tem que votar por unanimidade aí amanhã vai haver chantagem de municípios nada se altera nas tarifas porque há sempre o município não voto se é por unanimidade tem que alterar os estatutos isto é limpinho porque efetivamente depois quando as pessoas começaram a sentir na pele e não foram preparadas porque há aqui também uma pedagogia a fazer é que o Sr. Engenheiro Hilário Santos disse muito bem ele gasta-me pouco eu gasto 10 vezes mais que ele mas naturalmente ele é um bom cidadão porque poupa um recurso escasso e também o pagar caro também é uma obrigação para que nós poupemos a água e não andemos a regar o carro e o jardim com a água da companhia por isso eu reservo a minha atitude para quando for a votação e disse muito obrigado Muito obrigado Dr. Antunes Almeida Dr. José Marques Vidal do Partido Socialista Sr. Presidente eu inicio a minha intervenção porque assistimos aqui uma intervenção do Engenheiro Hilário eu por mim gostei porque as perguntas que ele fez esclareceram pelo menos na minha ignorância esclareceram algumas das situações que aqui se foram passando eu acho que questionar é não só das oposições mas qualquer pessoa que não tem conhecimento deve questionar independentemente do partido e em situações destas as partes ideológicas é que aqui aproxima muito do Engenheiro Hilário e de qualquer situação do Bloco de Esquerda estamos muito próximos nisso nesta situação não percebo depois bem a confusão que ele depois faz com aquela questão do Estado maioritário e então passamos para os privados afinal estamos aqui um bocado confusos nós já falámos isto outra vez esta solução não será ideal não sei se existirá a verdade é que esta solução é uma solução em 35 anos de democracia não houve uma solução ao ritmo a que construímos a nossa rede demoraríamos mais 20 anos pelo menos fora os investimentos e o dinheiro se houvesse para completar aquilo que eles vão ou pretendem fazer em 4 ou 5 anos em relação aos aumentos da água isto é como aos aumentos de tudo o que existe os recursos os recursos são escassos a água é um bem de todos e o aumento da água será uma situação que não se vai passar só nesta associação na região da Aveiro mas que se vai passar em todo o país quer estejam quer não estejam associados ou quer tenham aras ou não tenham aras em todo o país a água vai ser nivelada aliás é uma orientação da comunidade europeia e já vimos no outro dia que são 60% das determinações são postas e as orientações são 22% que depois vem a ser postas uns anos mais tarde neste momento já existe uma orientação até a água vai subir já está a subir gradualmente a questão do custo da água é evidente não vou discutir 10, 12% sou muito mal muito pior certamente qualquer um de vocês em contas meus senhores vamos pagar a água cara ao preço da abriria velha em 4 anos não há nada a dizer de contrário vamos dizer que é muito não neste momento estamos a pagar barato porque a câmara está a gastar os seus recursos para nós pagarmos barato e os recursos da câmara são os nossos tão simples como isso mas é que vamos pagá-la cara mas vamos ter uma coisa que a câmara não consegue construir vamos ter a rede de saneamento vamos ter mais 160 km de rede uma coisa que demoraríamos 20 anos fora o investimento e o dinheiro que era necessário para isso portanto não vamos estar aqui a fazer política se a água vai ser mais cara mais barata não a água vai ser mais cara vamos atingir até ao máximo e depois as situações de diferenciação e espero que o seu presidente da câmara esteja aberto a isso espero que os colegas da assembleia estejam sensíveis a isso deverão ser realmente estudadas as situações de diferenciação através de uma intervenção social e socializante o que dizer mais em relação a isto somente há finalmente uma solução para o saneamento já de outra vez também eu disse que a questão dos 50 anos é lógico que tudo o que é muitos anos é sempre demais e para uns 5 anos é muito para outros 50 é pouco a verdade é esta daqui a 10 anos se houver um problema neste contrato eu espero que os colegas da bancada que cá estiverem nessa altura tomem a posição que estiverem a tomar nós temos que a tomar no contexto atual perante os dados que temos do passado perante 35 anos em que andámos a construir e aquilo que nos falta vamos tentar decidir o melhor possível e neste momento o melhor possível até agora não apareceu nenhuma solução eu sei que este executivo desenvolveu vários esforços já se falava em empresas já se falava em fundos comunitários e eu ouvi falar nisto em 2006 2007 2008 e vamos até que apareceu e o Sr. Presidente da Câmara há bocado esclareceu isto foi um bocado à última da hora esta solução que já com um ano de atraso foi sempre o grande problema foi associar e onde é que havia a ser quem é que deveríamos associar para ir buscar os fundos europeus neste momento há uma solução a solução pode ser má a água vai aumentar a solução será boa ficaremos com um serviço de qualidade caro mas vamos poupá-lo vamos poupar a água o Dr. Antônio José Almeida disse pois vamos poupar recursos é o caminho e vamos pagar é o consumidor pagador e depois então está bem a ação da Câmara será da nossa responsabilidade se cá estivermos nessa altura ou de quem cá estiver nessa altura nas questões sociais mais gravosas ou nas questões de desenvolvimento isso muito obrigado Dr. José Marcos Vidal tem agora a palavra Dr. Silva Pinto do Partido Socialista ora então muito boa noite sou Presidente da Assembleia Municipal Srs. Membros da Mesa Sr. Presidente da Câmara Sra. Vereadora Elsa Coraga Srs. Deputados Srs. Assistentes a esta Assembleia Srs. Jornalistas todos boa noite na última na última Assembleia eu não estava programado para falar sobre esta matéria e vim falar como referiu há pouco o Sr. Engenheiro Hilário Santos não vim falar porque habitualmente defeito meu não vou a reuniões não tenho ido a reuniões de partido mesmo para esta de hoje não fui a nenhuma reunião de partido para preparar entendida outra vez falar e não estava não estava convocado para isso porque como cidadão ou qualquer coisa que achei bem que devia vir aqui dizer uma opinião podia ser foi uma opinião inflamada podia não ser a mais correta pode não ter sido a mais correta mas foi a que realmente eu sinto profundamente e ainda e essa essa vida aqui para mim foi gratificante e há dias fiquei muito satisfeito quando vi na televisão a festa que houve quando uma terra qualquer chamada Santana penso que em Vila Verde ali para o Alentejo não sei aonde foi inaugurada finalmente ou levada até lá finalmente a luz elétrica ficaram todos satisfeitos daquela população pela primeira vez tinham luz elétrica tinham lá uns geradores que aqui não funcionava nada se tivessem ligado o frigorífico e ao mesmo tempo a televisão não tinham ventiladores e já eram velhinhos alguns coisas assim deviam mal para ler etc etc e portanto a luz a eletricidade para essas pessoas finalmente ter chegado foi uma festa foi um dia muito feliz para elas e portanto eu venho aqui também nessa mesma perspetiva e gostava até até minha preparada e sublinhei aqui este papel para fazer umas perguntas com a organização do Presidente da Mesa e com a organização do Sr. Presidente da Câmara aos vereadores da oposição que fazem parte do elenco diretivo é a vinha para fazer as pessoas estão cá nunca quito fazer porque a mim meteu-me muita confusão que o que diz aqui assim no papel que todos nós recebemos no documento que nós todos recebemos já disse que os vereadores Maria Paula Graça Cardoso Carlos Filipe Correia Almeida e António Manoel Almeida e Tondela fizeram a seguinte declaração de voto atendendo às questões colocadas antecipadamente e não respondidas nem na nossa perspectiva esclarecidas em reunião do Executivo votamos contra Ora eu queria lhes perguntar para eles fundamentarem mais por exemplo o Sr. Engenheiro Hilário Santos e bem gostem muito desta Assembleia hoje damos as partes na medida como um diálogo esclarecedor para mim foi totalmente esclarecedor o Sr. Engenheiro Santos Hilário Santos apresentou as dúvidas às vezes um pouco um pouco um pouco alto como eu às vezes faço e o Sr. Presidente da Câmara foi respondendo como sabia algumas não convenceu o Engenheiro Hilário Santos outras parece-me que convenceu mas a mim a mim convenceram e eu gostava a do Sr. Presidente da Câmara mas gostei deste diálogo que o Sr. Presidente da Assembleia hoje excepcionalmente permitiu porque do regulamento também normalmente não permite e hoje é um dia especial mas eu gostava foi aqui dito aliás que sobre a manutenção da rede a manutenção da rede falou-se aqui da atual rede da atual rede que existe de água e saneamento alguma foi construída ao longo destes anos todos outra foi este ano outra foi o ano passado outra estará possivelmente contractualizada mas o que disseram foi eu já não percebo bem se foi 28 milhões e 700 mil para a manutenção da rede se são 40 e tal milhões 47 milhões para a manutenção para a manutenção esta coisa de ser 47 milhões para a manutenção fez-me pensar eu que não sou técnico e estes números atrapalham-me bastante e estes artigos articulados para aqui para lá atrapalham-me bastante mas fiquei a pensar cá numa se são preciso 47 milhões para a manutenção é porque a rede de água e saneamento não estará muito boa pois mas não estará quer dizer mas não estará muito boa não estará não estará muito boa não estando muito boa e falando o seu presidente referindo o seu presidente de que e eu posso comprovar e eu posso comprovar que a rede não está boa porque há dias precisamente na altura que eu ia para fazer a barba faltou água em minha casa porque tinha arrebentado um cano um cano na rua doutor Manoel Aleixo e portanto eu sou uma vítima dessa coisa não estar assim completamente e a pergunta que eu faço é se a necessidade de manutenção dessa rede se a própria os custos existem na rede atual se não lhe daria mais dia menos dia sem qualquer acordo com essas histórias das ciberias e com esses nomes esquisitos que agora estas fundações estão de gestão da água e com os outros municípios se a água iria subir ou não o tarifário da água em Agda como vocês sabem durante muitos anos e eu já aqui estou há uns anos e parece que é a última vez que estou porque o meu partido parece que nem me convidou para as listas não sei se sabem disso não aproveita não aproveita não me convidou porque eu às vezes aqui voto contra não sei se foi por isso mas como vê eu é que não estou aqui por nenhuma razão política o senhor ainda pode estar porque já está nas listas eu não eu não mas agora o problema que eu ponho é este mesmo é este mesmo se nós temos a hipótese sabendo nós que a água necessariamente iria subir como disse o Dr. José Márcio Vidal e vocês sabem que é verdade em todo o país a água sendo o bem que é vai subir os tarifários em todos os municípios em Agda também iria subir quanto? não sei em percentagem deste não sei mas há uma parte desta percentagem que eu vou pagar e há uma coisa já agora para hoje dizer o Hilário hoje dizer o Hilário é sério é honesto é honesto mas hoje usou aqui uns truques porque ele disse que em maio pagou 14 euros de água ali escrito não falhou nem o milício mas como só mostrou aquele e não mostrou agora o de junho e hoje foi um dia que me paga caras não sei se agora pagou mais se agora pagou menos não sei quer dizer quer dizer aquilo oscila que eu às vezes vejo lá que eu pago pelo banco e aqui vai lá uma coluna para baixo uma coluna para cima é conforme o consumo é conforme o consumo mas o preço realmente a tarifa é a mesma a tarifa e o senhor tem razão e de maneira que não sei quanto é que pagou este mês se pagou mais bem resumindo resumindo e é isso que eu quero dizer parece-me que este acordo este acordo que foi feito entre os vários municípios e as águas de Portugal tem uma vantagem tem várias vantagens primeiro retira retira à Câmara Municipal penso eu a responsabilidade económica ou financeira de ser ela a reparar a rede por outro lado dá-nos a garantia dá-nos a garantia de que a médio prazo de que a médio prazo há muita gente do nosso Conselho que vai ter a possibilidade de ter água e saneamento e nós sabemos que a água é fundamental a água dos poços que utilizam algumas algumas empresas como aqui foi falado e ali o Sr. Engenheiro José sabe disso está contaminada muita dela e houve aqui prejuízos já graves para vários empresários na medida em que a água que estava assidulada prejudicou a produção portanto na minha opinião eu acho que esta é uma oportunidade que mantenho o que disse da outra vez é uma oportunidade que devemos aproveitar devemos aproveitar e como é sempre possível é sempre possível colocar cancelas ou obstáculos se houver explorações eu eu francamente aposto conscientemente conscientemente em que se avance com este acordo com estas câmaras com as águas de Portugal no sentido do nosso Conselho ficar mais bem servido quanto a saneamento e quanto a água se se houver obstáculos se houver obstáculos vou dizer o Hilário desculpe se houver obstáculos se se atrasar mais 10 ou 20 ou 30 anos ou se ficar para o próximo elenco que não sei quem será não sei quem será espero bem que seja um mas não sei aqui é nível local não sei qual será eu penso que se adiarmos 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 estamos a proceder mal estamos a proceder mal e estamos a fazer política política pelo negativo por aqui estes três votaram contra e já há pelo menos mais um aqui que vai votar contra muito obrigado então Silva Pinto agora a palavra o professor António Martins Partido Popular Sr. Presidente Sr. Presidente da Câmara Sr. Vereadora caros colegas comunicação social e público eu fico preocupado com aquilo que o Sr. Engenheiro Hilário pagou mas o Sr. recebeu um serviço não se lamento muito porque o meu pai não recebe serviço nenhum da Câmara e continua a pagar os serviços à Câmara claro que a Câmara não tem culpa mas continua a pagar porque não vive em casa já está no lar e a Câmara continua a faturar todos os meses portanto o que é ilegal porque quem não presta um serviço não pode evitá-lo como é óbvio essa não há parte portanto nunca pagamos muito porque às vezes já outros pagam sempre mais que nós eu diria que o único problema que nós temos aqui é estarmos a discutir isto com 15 ou 20 anos de atraso porque neste momento eu penso que Agda sendo um município que é tendo tido acesso a alguma quantidade de dinheiro que teve tinha a obrigação de ter este problema já diluído e se calhar grande parte dele resolvido e não teve porquê? não teve por questões de decisão estratégica porque os municípios porque os executivos anteriores entenderam que se calhar era uma aposta para se ir fazendo que não era uma aposta de fundo e verdadeiramente eu já aqui disse há uns tempos atrás que verdadeira aposta de fundo foi-la por contingências da altura foi-la do Dr. Pinto Galvão que um dia veio aqui com um projeto há 4 anos e apostou fundamentalmente na rede de saneamento porque de facto se calhar na altura digo eu se calhar porque ele também nos dá cá para se defender não havia outras estratégias nem outros objetivos mais importantes do que esses mas foi uma boa aposta pena que tivesse sido somente uma aposta política e não tivesse no fundo na prática sido repercutida em resultados eu diria também que a minha idade e aquilo que eu tenho visto leva-me a estar tranquilo relativamente a este ou qualquer tipo de acordo que venha a ser firmado e que venha a ser feito e aprovado porque nós estamos habituados que em Portugal normalmente os governos nunca cumprem com aquilo que estamos habituados ou com aquilo que prometem e portanto como nunca cumprem normalmente fazermos um contrato destes no período de um governo socialista não é grave porque engenheiro Hilário Santos eu diria e falo para si porque foi aqui quem mais contestou não leva mal eu diria que nem precisarei votar no PSD um dia porque o CDS terá suficientemente força e direcionamento político suficiente para apoiar o PSD se um dia o PS não quiser alterar uma situação que seja de injustiça relativamente àquilo que se vai evitar às pessoas nós estaremos cá para eventualmente ou diluir a sociedade porque os governos podem fazê-lo já que é uma sociedade meritária do governo ou diluir a sociedade ou encontrar uma outra solução é óbvio quando as pessoas forem martirizadas pelo preço daquilo que vão pagar sendo a água um bem essencial que naturalmente tem que ter um custo adequado à sua escassez como todos nós aqui já concordamos eu acho também que há depois uma área social a prevenir o senhor presidente já aqui referiu que essa área depois ficará no âmbito da Câmara Municipal que se encarregará de fazer justiça àqueles que menos a tiverem na altura e portanto eu não estou nada preocupado eu estaria preocupado se em seu engenheiro se de facto isto fosse concessionado a um privado e estou à vontade porque o senhor sabe perfeitamente que eu tenho ideais de direita e defendo que a atividade privada é aquela que mais rentabilidade dá e é aquela onde as pessoas pela sua própria motivação mais objetivos atinjam e em menos tempo portanto não estou nada preocupado por ser o governo porque este que lá está entrou tão facilmente como sai o senhor sabe a memória é curta e basta que nós às vezes tenhamos um pouco de amnésia e lá se vai o engenheiro José Sócrates diria portanto que o senhor presidente da Câmara pela parte que toca ao CDS e pela perspectiva que nós temos esta que eu aqui expliquei nós não vamos neste momento colocar obstáculos se bem que mantivemos já no passado e na última assembleia já lhe disse mantivemos algumas dúvidas sobre a gestão temos algumas reticências à forma como as águas de Portugal administram mas a culpa não é como o senhor sabe como todos nós sabemos não é dos gestores a culpa é de quem manda nos gestores e de quem autoriza que eles façam aquilo que fazem que utilizem os cartões de crédito a Belo Prazer no estrangeiro quando não gerem águas no estrangeiro ainda tanto quanto eu penso que usufruam de tudo aquilo que é do bom e do melhor quando estão a lidar com um negócio que é um negócio social e portanto aí é o governo que autoriza é o governo que tem que ser penalizado e é politicamente ao governo que nós devemos exigir responsabilidades esta nova empresa que terá gestores nomeados pelas águas de Portugal e pelos municípios tem gestores que eu espero venham a estar à mão de semear e à mão de semear é termos-los aqui ou no tremiciclo municipal qualquer para se calhar lhe dizermos de caras aquilo que às vezes dizemos aqui à socapa porque eles não estão cá e não podem ouvir e portanto tendo esta empresa uma gestão própria é óbvio que os municípios têm obrigação pessoal por parte dos seus presidentes e política por parte dos hemiciclos que mandatam o presidente para atuar de exigir que a gestão seja bem feita que a água seja bem tarifada que as situações dos tarifários e outras sejam corrigidas e portanto senhor presidente confesso que o CDS não está rigorosamente nada preocupado com essa situação das dúvidas que tivemos anteriormente entendemos para o município de Águeda era melhor votar a favor do que abstermos ou votar contra continuamos a entender que dado o volume de investimento que é necessário o município de Águeda só tem a lucrar neste momento com a entrada neste projeto temos o maior município em área do distrito de Abeiro e portanto temos uma sobrecarga suplementar de despesas e de necessidade de investimento e portanto neste momento gostemos ou não é-nos favorável relativamente a uma questão que aqui foi falada e foi pelo senhor doutor Antunes da Almeida que relativamente aos aquifres que nós temos em demasia que podemos fornecer aos outros eu diria uma coisa muito simples a água é um bem que o senhor sabe é um bem social é um bem que pertence a cada um de nós por igual também não estou nada preocupado em dar água aos outros porque a água deve ser dada a quem precisa assim como os outros nos devem dar a nós por uma questão de compartilhação nas necessidades individuais e coletivas de cada um nos devem dar a nós aquilo que também tem a mais e que nós não temos portanto temos que aprender de facto a dividir exigindo que sejam cumpridos determinados tipos de critérios de rigor se daqui por uns tempos as coisas não estiverem bem gerilário só há uma solução que é tirar o Partido Socialista de lá e alterar ratificar ou mandar a empresa embora muito obrigado Sr. António Martins tem agora a palavra José Oliveira do PSD Sr. Presidente da Assembleia Sr. Presidente da Assembleia Sr. Presidente da Câmara Sr. Vereadores Sr. Vereadora caros colegas comunicação social público em João eu hoje como sabem eu fui um que potei a favor na criação da empresa portanto na última Assembleia potei a favor e justifiquei aqui perante o meu partido porque acho que que eu devo fazer portanto até Outubro devo fazer sempre porque fui eleito pelo PSD e devo sempre justificar o meu voto agora mais uma vez vou votar favoravelmente e só por uma razão ou por várias mas a mais importante porque como foi dito na última Assembleia vai-se fazer nos próximos 4 anos um investimento de 24,8 milhões eu também tinha a ideia que eram 28 milhões de euros na última Assembleia mas agora ouvi 24,8 também mas os milhões são muitos de diferença mas e voto favoravelmente agora voto só não compreendo é determinadas coisas no fundo eu dei um voto de confiança ao executivo como ao voto o que é que o executivo faz de retorno para mim vai fazer um tapete numa estrada no centro da freguesia que não tem saneamento isto há dias eu pergunto-me assim até eu dou um voto de confiança à espera dos tais 24 ou dos 28 milhões na altura para investirmos nessa nessa rede tão importante era para a freguesia mas mais triste é e digo isto porque ainda posso dizer até outubro já estou com a Silva Pinto com a doutora até outubro ainda estou aqui a falar politicamente a razão é simples eu ouvi aqui também o senhor presidente da câmara falar trabalhar em equipa eu ouvi agora mas trabalhar em equipa então o presidente da junta não sabe quais são os trabalhos que a câmara vai executar na freguesia a um fim de semana aparecem as máquinas no centro da freguesia e começam a pôr um tapete na segunda-feira em que aparece o seu vereador a arredar os carros e tudo hoje não está cá hoje tem que andar a fazer as listas para as eleições esta é que é a política porque nas outras assembleias todas eu não sou muito esquecido estava sempre e essas coisas é que eu acho triste trabalhar em equipa é também guardar um bocadinho de respeito ao presidente da junta se era preciso mudar os carros o senhor vereador nem perdia tempo porque a gente também arranjava maneira de tirar lá os carros e executar as tarefas que ele tem para executar aqui no executivo portanto eu acho que ao ver e ao vir aqui para a Agda e ver um placar grande em que diz confiança no futuro confiança no futuro espero para os que vêm a seguir a mim seja que as pessoas trabalhem em equipa trabalhar em equipa é informar não é assim como estão a fazer porque eu não sei o que é que se vai fazer até às eleições quantas estradas sem saneamento vão ser mas eu explico ainda mais a agravante que foi eu no ano passado quando meteram tapetes na freguesia da Guadacima mal postos eu disse não façam esse trabalho façam-no em condições em estradas que tinham tudo saneamento e águas e o que é que fizeram fizeram tapete que está lá uma vergonha agora ao final de um ano que está próximo das eleições foram fazê-lo em condições primeiro endireitaram a estrada e a seguir meteram o tapete e essa estrada também não tem saneamento mas justifica-se porque é uma estrada movimentada e tem movimento agora numa estrada com pouco movimento endireitar a estrada e meteram o tapete isso é estar a estragar dinheiro também é a estragar dinheiro e agora eu hoje fico contente por ouvir dizer que o nosso conselho foi dos conselhos com mais redes de saneamento e de águas que se fizeram do distrito de Aveiro porque quando foi a separação dos semás eu fiquei um bocado triste porquê? porque durante oito anos trabalhei com os semás e era uma equipa bestial que trabalhava bem quando eu vi juntar os semás à Câmara eu disse é tão bom juntar aquele maralhão a aquele maralhão todo foi o que eu pensei uma equipa bem dirigida com técnicos qualificados e vão juntar agora eu fiquei mas pronto com esta criação desta empresa futuramente nós vamos pagar mais mas toda a gente sabe que vai pagar mais por água a água é um bem precioso agora a gente vai pagar mais mas de certeza que essa empresa também irá executar os trabalhos mais de melhor forma agora não compreendo é como é que depois vão gerir onde é que vão fazer o saneamento se é em tudo e vão cortar outra vez os tapetes todos e meter os saneamentos quais são as prioridades se é onde há mais gente ou menos gente é essas dúvidas que eu me interrogo quanto quanto deixe só deixe só ainda estamos até outubro ainda posso ser informado do que se vai fazer em Aguada Acima não custa nada a sua presidenta dizer é esta estrada é esta e esta e não precisa mandar recado basta me telefonar ligar como quiser que eu sou bastante assim e fico esclarecido e é triste as pessoas irem lá o que é que se vai fazer não sei se é mais para a frente se é mais para trás se é mais para o lado isto não tem jeito nenhum desculpem mas não é assim que se faz política já fizeram isso com a zona industrial camuflaram lá tudo toda a gente sabia que se andava a fazer também lhe digo ainda mais que eu posso dizer e como também tenho pouca oportunidade mais de o dizer quando tivemos aqui a reunião sobre o espaço industrial que nós temos na freguesia que são cerca de 400 hectares já andavam a negociar os terrenos do outro espaço quer dizer isto foi uma hipocrisia total que as pessoas estavam aqui estavam a passar porque a gente sabia perfeitamente disso as coisas sabem-se vamos ao assunto está terminado o tema muito obrigado não há mais intervenções um pedido de retificação senhor presidente peço desculpa de ficar outra vez mas há bocado efetivamente enganei-me não era a cláusula oitava artigo 4º que eu queria falar era a cláusula 9º artigo 4º que diz expressamente o seguinte em relação àquilo das responsabilidades eu sei que o senhor presidente tem um entendimento diferente do meu já juristas eu não sei se o meu é o correto ou não mediante o consentimento das entidades gestoras gestoras em alta a EGP sucederá na posição contratual dos municípios sem prejuízo da manutenção da respectiva responsabilidade que é que eu entendo com isto entendo com isto que as responsabilidades que já existem entre os municípios e entidades gestoras em alta penso que no nosso caso será a Simerria há outros municípios que deverão ter a ver com outras entidades que nós portanto a EGP fica com a nossa fica portanto com a posição contratual nossa mas a responsabilidade mantém-se do município e o que eu acho é que esta responsabilidade deve passar para a EGP e não do município porque amanhã a EGP não cumpre com a quantidade em alta e lá estamos nós a arcar com as consequências é evidente se for como diz o professor António Martins nada disto acontece e eu também reconheço que ele tem alguma lógica a única vantagem que eu vejo nisto é pensar que amanhã isto vem tudo abaixo e custado faz e desfaz com uma velocidade tremenda nessa perspectiva nem precisamos estar hoje aqui a votar é só esta pequena pequena nota que queria fazer e só mais um pequeno à parte em relação aos 48 milhões de investimento e manutenção na rede nós não nos podemos esquecer que estamos a falar de um contrato de 50 anos o valor de investimento e manutenção na rede é inferir a 1 milhão de euros por ano só partindo do pressuposto que os nossos serviços municipalizados faturavam 2 milhões e 400 mil se o aumento for só de 100% que é superior são mais 2 milhões e 400 mil façam só estas contas para que nós foquemos com esta ideia na cabeça porque isto dos números a 50 anos 40 milhões 25 milhões 100 milhões 200 milhões isto parece os aeroportos e os TGVs mas é fazer dividir pelo número de anos Muito obrigado Muito obrigado Engenheiro Lário Santos Sr. Presidente tem a palavra para responder mais algumas questões Obrigado Sr. Presidente e a começar pela Sra. Presidenta Junta José Oliveira e dizer que o tapete que foi colocado numa estrada que ainda não levou ser em mente eu vou averiguar porque violou as ordens que eu dei ponto é eu aquilo que tenho dito aos serviços é que fazem-se reparações onde não há saneamento esteja mal vamos tentar remediar e foi isso que me disseram e portanto há aqui Ok pronto mas estou cá eu sou eu que respondo por eles e como tal eu tenho de onde eu tenho de responder sobre a zona industrial se não foi correto por só após verificar da impossibilidade de avançarmos com a conclusão com a intervenção naquelas zonas que estão marcadas como parques empresariais é que avançamos para outra estratégia e que foi uma estratégia obviamente secreta que teve de ser e que o senhor inclusivamente vai-me perdoar já defendeu aqui a posição contrária quando se trata de negociar com outras entidades portanto nós comprámos secretamente se assim se pode dizer portanto negociando sem muitos alaridos e mas depois trouxemos isso para ratificação e já agora mas desculpa desculpa eu tenho de responder eu respondo pelo executivo eu respondo pelo executivo e como tal tenho de responder e tenho ok também posso lhe dizer que se for aprovado este contrato de gestão aquilo que nós temos acertado com a empresa que está a desenvolver este projeto e gostaria que se soubessem em primeira mão aquilo que eu pedi aos serviços foi para me darem as zonas que têm mais munícipes para nós servirmos primeiro aquelas que têm mais munícipes e este mandá-me rever estes projetos todos que sendo isto aprovado e está isto negociado com a empresa gestora portanto com as águas de Portugal aquilo que iremos ter em a Guada de Cima iremos avançar com a Rua da Mata que são 500 metros e no Val Grande conclusão do Val Grande que serão 3 quilómetros de rede este é um investimento de 378 mil quase 379 mil euros em Segadães teremos Fontinha segunda fase Segadães primeira fase Trofa Crasto Vens Segadães Trofa e este investimento é 1 milhão e 300 mil euros em Lamas temos 2 sistemas pedaçães primeira fase e serém mesa e voga estes 2 são cerca de 13 quilómetros 1 milhão e 300 mil euros em Massenhata já tem aqui serém é é menos pertence a outra a outra bacia temos Massenhata primeira fase quase 11 quilómetros 1 milhão e 178 mil euros e em Valongo a zona do passo mil metros 100 mil euros em Agda setor jesteira Rio Covo que penso que irá até Atos Ferreiros 1 milhão e 300 mil euros são 12 quilómetros e cento e tal metros em Recardães Povo da Marta Povo da Carvalha e Povo do Poço 7 quilómetros 250 metros 940 mil euros em Espinhal sistema de Espinhal primeira fase 376 mil euros 3 quilómetros 476 em Olhos da Ribeira segunda fase 1.351 metros 146 mil euros e em Travaçou 3 quilómetros e 250 metros 350 mil e 800 euros isto aquilo que está basicamente negociado é que sejam feitos os concursos agora em Setembro para que em 2010 estas obras avançem são 7.489 mil euros que estão aqui assim previstos é porque nós tivemos um determinado plafão desta primeira fase que abrange os locais com maior densidade barrotos vai ter de ser metido lá por causa de resolver até aquele problema lá da escola esse vai ter de ser feito mas isso é uma coisa pequena é uma coisa pequena portanto nem pronto mas esse também tem de ser feito falámos aqui assim de investimento tem que ser ali mas pronto mas vamos terminar se não tem calma logo a seguir para mais tarde quando terminar mas relativamente ao ponto 4 da cláusula nona não é nada claro a não ser que tenha informações ou interpretações autênticas desta literatura porque o que diz é mediando o consentimento das entidades gestoras gestoras em alta a EGP sucederá na posição contratual dos municípios sem prejuízo da manutenção da respectiva responsabilidade vamos lá ver isto tem duas interpretações claras porque o respectiva responsabilidade pode referir-se aos municípios mas então seria melhor ter dito eu não sou linguista mas penso que era isso da respectiva responsabilidade era dos municípios ou então tinha esta tecnologia sem prejuízo da manutenção da responsabilidade daquela daquela que era a EGP e não está o que quer dizer que permite todo tipo de interpretações e se alguém não explicar o que é que acontece o Hilário Santos tem razão muito obrigado muito obrigado pode concluir Sr. Presidente nesse caso concreto eu admito que a redação não tenha sido mais feliz mas aquilo que está reparem não faz sentido que seja a entidade gestora da parceria a Sara que vai fazer a cobrança das taxas que depois não paga a acimeria e obviamente aquilo o entendimento que existe e isso está perfeitamente claro entre nós é que está claro isso está claro entre nós que todos os pagamentos na acimeria são feitos pela 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 podemos fazer essa dar essa chega mas está claro a câmara as câmaras não têm mais mas aquilo é responsabilidade é os pagamentos só basicamente é os pagamentos aquilo que os municípios têm responsabilidade na acimeria é os pagamentos do tratamento em alta do saneamento portanto a partir do momento desculpe a partir do momento em que eles assumem os contratos que têm com a câmara são eles que vão entregar os efluentes passam eles a ser os devedores a câmara alienou todas as suas responsabilidades se não é a câmara que vai entregar os efluentes não pode ser a câmara a pagar de qualquer forma desculpe não é não é esse o entendimento que está admito que não tenha sido a redação mais mais feliz agora o problema desta situação é que efetivamente nós em Agra temos um investimento até 2015 previsto de 28 milhões 135 mil e depois em manutenção durante 50 anos é verdade que é durante 50 anos é quase não chega a 1 milhão por ano são 47 milhões 137 mil mas se nós formos ver o panorama dos outros municípios só temos Aveiro com um investimento superior a nós e um investimento superior a nós em quanto? em 5 milhões desculpem desculpem e o que é que isto quer dizer? quer dizer que as nossas redes estão a precisar de muita manutenção nós estamos a precisar de muito investimento é que se não é que se não nós não precisaríamos nós vamos ver nós desculpe tem a ver desculpe nós vamos estender 28 mil milhões de euros de redes e aquelas que existem e aquelas que existem vão precisar de conservação de 47 milhões 173 mil euros que são seja como forem nós precisamos de mais manutenção nós somos um conselho disperso e temos de pagar essa fatura ponto e temos rede em má conservação nós temos muita rede ainda em fibra ou cimento que nos está a dar muitos problemas a situação é esta eu gostava que os números fossem outros porque eu gostava de estar aqui assim e gostava de não ter tido no início do mandato de ter feito a gestão que foi feita de ganhar capacidade de endividamento para ir estar aqui a buscar na água e no saneamento aquilo que os outros municípios estão a fazer os outros municípios vão alavancar os seus projetos comunitários com o dinheiro que vêm buscar aqui a água e saneamento nós não desculpem não nós vamos à boleia do negócio dos outros eles querem fazer esse negócio mas nós temos um outro negócio que precisa ser feito que é ter redes de água e saneamento em todo o concelho porque senhor engenheiro hilário vai-me desculpar mas isto de criar aqui um malice no país das maravilhas que pode-se fazer isto podemos ter 50% podemos não sei quanto é por reis se não houver leis ou se formos nós a fazê-las mas nós defrontando-nos com o quadro legislativo que temos nós temos de trabalhar com ele e encontrar as soluções e se nós saltamos disto se nós ficamos sozinhos diga-me como é que se resolve o problema que se põe é como é que se resolve qual é a solução aqui está uma eu não tenho outra mas estou aqui para defender os interesses dos municípios eu gostaria eu daqui por 4 anos vamos pagar a água ao preço da albergaria eu gostaria de ter a água de borla daqui a 4 anos vamos pagar a água ao preço da albergaria eu gostaria que me dessem a água todos nós gostaríamos que fosse tudo de graça mas não pode ser e se a albergaria está assim foi porque já tem uma política de integração dos investimentos e de amortização dos investimentos que foram feitos para quê? para suportar sustentavelmente os seus investimentos futuros entre os poucos que tem mas é a situação que está o doutor Antunes falou com sobre o lucro que a água pode ter e vai ter com a venda da água em alta mas eu para mim é vamos ter esse lucro mas é um lucro transitório porque as captações que temos não garantem fiabilidade e continuidade em termos de futuro nós por exemplo no campo tivemos este ano um grave problema que nos fez andar à procura de captações alternativas temos estudos para ir inclusivamente para ter alternativas porque tivemos desencerrar pura e simplesmente não fizemos alaves mas fechamos foi fechada o campo fechou a redonda tem problemas neste momento precisa da conduta grande parte da conduta já ser substituída e por exemplo tem água tem água tem água mas nós por exemplo precisamos para que a redonda funcione como deve ser tem de ter uma estação de tratamento de águas não pode estar assim da forma que está e nós temos um sistema que está nos limites dos limites quando chegam aqui assim de recardões que nos dizem que não tem água por exemplo nós temos uma situação em aguada de cima que metade das pessoas não estão ligadas à rede e nós não queremos que elas se liguem porque se elas se ligarem nós não temos água para lhes venderem porque o sistema está nos limites e são todas estas situações que têm de ser equacionadas é um problema de difícil resolução pelos desvios tarifários posso referir que a CIMERIA e utilizando mais uma vez um caso da CIMERIA propôs atualizações da taxa de valores superiores àqueles que propôs determinados valores pronto chegou ao IRAR e o IRAR não concordou com esses valores inclusivamente disse não senhora vocês estão a subir demais ora isto o que é que pode acontecer pode acontecer que esta parceria mesmo que estamos aqui assim a fazer chegue ao IRAR ou outros governos dizem não não pode ser estão a subir demais não pode ser porque a água em termos nacionais vai ter valores máximos e mínimos e vamos ter de funcionar naquele parâmetro e o IRAR manda nessas coisas e diz não tal como disse a Simerria que propôs um valor e teve de ir para baixo pode acontecer isso também no futuro com esta com esta sociedade 50 anos eu também gostava que fosse menos o volume do investimento é que é extremamente elevado e isto ao fim dos 50 anos tem de estar amortizado por parte da empresa para ser devolvido de novo aos municípios a custo zero ou então quem cá estiver por suponho que não seremos nós procurarão outra solução outra empresa irão a concurso é na coisa se isto durar os 50 anos porque pode não durar estão previstos também as formas como é que isto pode ser pode ser alienado ora bem aquilo que me parece é que o senhor Lari está aqui a ter uma posição que é uma posição política de votar contra esta situação eu gostaria que tivesse uma posição que disse eu não concordo com este modelo está aqui outro modelo que deve ser seguido porque este é melhor por isto 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 não só que é baseado em pressupostos que não têm suporte legal a partir desse momento não é concretizado aquilo que nós temos aqui assim neste momento é ou queremos ter água e resolver o problema do conselho resolver o problema do conselho em termos de água e de saneamento ou não queremos qual é se isto não for votado favoravelmente se isto não passar eu não sei qual é a solução porque desconheço aquilo que está feito podem dizer que foi o governo mas um engenheiro rival esteves tem elogiado este esta 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 forma de cooperação com o governo e eu não tenho o engenheiro rival esteves como um adepto fervoroso dos governos do PS e ainda quando foi da assinatura elogiou a postura do ministro e obviamente do governo face a este projeto que estamos aqui a ter aquilo que parece é que é uma solução equilibrada que garante sustentabilidade ao sistema que vai de encontro às normas europeias daquilo que deve ser feito e que tem de ser feito no setor das águas e meus senhores para terminar acho que é uma solução para que nós deixemos de ter agredências de primeira e agredências de segunda 2014 ou 2015 quando no final deste projeto da frase de investimento quem cá estiver poderá ajuizar aquilo que temos teremos com certeza é um conselho que terá uma rede de cobertura ao nível do que se exige neste momento e é usado na Europa por isso está nas vossas mãos eu é a solução que preconizo é a solução que defendo não tenho outra se a tivesse também trazia aqui para discutirmos e por isso deixo nas vossas mãos muito obrigado Sr. Presidente muito obrigado Srs. Membros da Assembleia obrigado Sr. Presidente antes de passar à votação quer colocar alguma questão eu agradecia que fizesse a pergunta ali está bem faça a pergunta ali fica boa noite a todos os presentes de forma muito rápida a questão é que acho que seja de bom tom todos os restantes presentes da junta antes de ser levado à votação terem informação mais ou menos não quero que seja concreta definitiva mas mais ou menos acho que nós podemos pelo menos é o mínimo de atenção que nós merecemos obrigado Sr. Presidente quer responder a informação mas por lápis a empresa está neste decorre neste momento até 15 de setembro uma candidatura para estes sistemas de água e saneamento penso que até 15 de setembro e então aquilo que foi feito nós apresentámos as bacias todas aquilo que está programado em termos de água para fazer para concurso e eles estão a apresentar os projetos todos já estão a candidatá-los todos não precisam de projetos estão a candidatar as bacias nós temos aquilo quantificado e portanto eles estão a apresentar aquilo que nós fizemos foi estes projetos que nós já tínhamos mais avançados e que temos capacidade para pôr a concurso porque avançámos já com eles isto porquê porque se não tivéssemos feito isto em 2010 não haveria obras de água e saneamento no concelho então só para o final de 2010 é que havia estas aquilo que estamos a tentar é que no início de 2010 estas comecem a entrar em obra porque a Câmara vai pôr a concurso e depois passa-se a responsabilidade toda para a empresa ou seja os nossos timings sobre este pacote de obras são setembro-outubro lançar os concursos novembro dezembro aprová-los adjudicá-los a empresa em janeiro começará a funcionar e passamos para as empresas essa responsabilidade e eles seguem a partir daí se não fosse isto a empresa só em janeiro em princípio é que começará a funcionar lá para março abril é que terá prolongar-se portanto será de imediato não tenho os cronogramas dos lugares todos mas estamos numa época agora um bocadinho complicada mas em setembro poderemos fazer isso porque estão as bacias todas contempladas portanto para serem para avançarem para concurso eles meteram tudo isto porquê porque há mil milhões de euros no POVT para água e saneamento e isto tem a conjugação da alta com a baixa que é a vantagem deste projeto é que metem aqui a CIMERIA também já estão as altas já estão feitas e portanto é para abastecer para entrar na alta e tem entrada direta agora no POVT portanto é essa janela de oportunidade que está feita e em que entrarão todos os projetos estes foi só uma antecipação por parte da Câmara dos maiores portanto foi isso foi pedido aos serviços que os maiores tinham aqueles que o custo o custo de ramal por habitante ou seja ficasse mais barato a rede por habitante ou seja temos mais habitantes com menos quilómetros de rede foi isso que foi pedido e foi isso que avançou nesta primeira fase está toda a gente esclarecida antes de passar a votação penso que o Sr. Presidente quer aprovado em minuto esta esta ordem de trabalhos então vamos proceder à votação estão presentes 35 membros na sala quem vota contra a aprovação da ata em minuto a aprovação da ata em minuto quem vota contra quem se abstém será aprovada em minuto a ata desta Assembleia vamos então proceder à votação do ponto único desta segunda sessão extraordinária da Assembleia Municipal quem vota contra 3 votos contra estão presentes 35 membros na sala quem se abstém 3 4 abstenções aprovado por maioria senhores membros da Assembleia vamos então proceder à leitura da ata em minuto logo que a Dra. Carla conclua aqui o seu trabalho procuramos conduzir esta Assembleia de forma aberta para que toda a gente colocasse as suas questões uma vez que tínhamos também margem de tempo para isso está vai Dra. Carla vai proceder à leitura da ata em minuto no dia 10 de agosto de 2009 reuniu em sessão a extraordinária a Assembleia Municipal de Águeda pelas 20 horas e 30 minutos no Salão Nobre dos Passos de Conselho e com a seguinte ordem de trabalhos ponto único discussão e votação da proposta da Câmara Municipal relativa ao contrato de gestão entre o Estado português os municípios de Águeda Albregaria Aveira Aveiro Estarreja Ilha Mortosa Oliveira do Bairro Severo Voga e Vagos e a Águas da Região de Aveiro Serviços de Água da Região de Aveiro SA aos estatutos de empresa geral de parceria Águas de Região de Aveiro Serviços de Águas da Região de Aveiro SA e adesão do município de Águeda e ao acordo parasocial entre a ADP Águas de Portugal SGPS SA e os municípios de Águeda Albregaria Aveira Aveiro Estarreja Mortosa Oliveira do Bairro Severo Voga e Vagos no âmbito do contrato de parceria entre o Governo e os municípios para a gestão das redes em baixa de água e saneamento básico nos termos da proposta e ao abrigo do Decreto de Lei nº 90 barra 2009 de 9 de Abril Iniciada a sessão foi lida correspondência diversa designadamente diversos pedidos de suspensão de mandato os quais sujeitos a votação foram aprovados por unanimidade Entrando na ordem do dia sobre o ponto único houve diversas intervenções de membros da Assembleia Municipal bem como diversos esclarecimentos prestados pelo Sr. Presidente da Câmara em votação foi o mesmo aprovado por maioria com 3 votos contra 4 abstenções e 28 votos a favor Quem vota contra este texto da minuta da ata quem se abstém 35 membros presentes aprovada a ata em minuta Senhores membros da Assembleia para quem está de férias votos de continuação de boas férias para quem está a trabalhar bom trabalho até à próxima sessão Obrigado